Falou alguma coisa na nossa transmissão ao vivo? Gente, vocês podem falar, fiquem à vontade aí. Trauma com o TJ para na aula? Essa aula também é válida para o pessoal da série DFE, Marco. Como é que você tá, meu querido? Professor, teremos acesso a essa aula depois? Vão ter sim, vai ficar ao vivo. Perdão, vai ficar gravado. O som está muito bom, maravilha. O professor também está muito bonito, opa, essa eu inventei. Gente, eu preciso... Preciso de vocês aqui, eu preciso que vocês compartilhem esse link nos grupos do WhatsApp. Então, quem estiver aí nos assistindo, compartilha. Ó, gente, o professor tá ao vivo lá no curso da IBFC. Aliás, no curso da IBFC, deu tanto trauma, da PUC Paraná, tá lá ao vivo no YouTube. Compartilha, então, dá um joinha, é o nosso reforço positivo. A galera de psicologia é muito apática nisso, é verdade. Aqui já vai o desabafo de professor. Então, é aquela coisa meio quieta demais. Aí o professor fala, ó, compartilha! Dá um oi, dá um joinha, escreve, escreve alguma coisa, né? Dá a cena, dá um sinal de fumaça. A aluna tá assim, amoscando. Eu não quero aluna assim, eu quero aluna com energia, com vigor, porque a prova tá chegando. E, aliás, esse treinamento aqui vai servir não só para a PUC Paraná, como também para outros concursos. CRDF vai ajudar, vai sim, vai ajudar pra CRDF sim, que eu acho que volta na terça-feira que vem. Vamos começar, então? Então, gente, vamos começar aí com muita alegria. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Então, meu querido e minha querida, bora estudar. Bora estudar, porque disso talvez saia a sua vitória. É a minha expectativa, tá certo? Vamos começar, então. Primeira coisa, avisos iniciais. Imprima o seu PBF com os mapas mentais. Com os assuntos mais prováveis de cair em sua prova. A aula gratuita começará pontualmente às 8h10, 8h14, no YouTube, horário de Brasília. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho e compartilhe a nossa transmissão ao vivo. Somos o Psicologia Nova, a sua casa dos concursos de psicologia. Se tiver algum erro de português, corrijam aí também, não tem problema não. Perfeito? Lembrando, 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 passo e-mail, passo e-mail, faz o que quiser, gente, não tem problema não. Gente, divulguem, divulguem. Não tem bronca não, é evento ao vivo mesmo, gratuita. Olha só, nós temos uma série de assuntos para nós tratarmos hoje. Eu não vou tratar de todos os assuntos. Não, não vou. Quando chegarmos na parte de ECA, por exemplo, vou dar um salto enorme, mas vocês vão revisar. Banca, PUC-Paraná. Será que é possível nós estudarmos a PUC-Paraná através do seu histórico? Não. Como a banca não tem muita tradição, isso não funciona. E como eu disse, em função do trauma recente com a IBFC, não é indicador de muita coisa. O que nós vamos fazer? Vamos pegar os assuntos mais comuns e prováveis. Então, por exemplo, quem assistiu a maratona? Levanta a mão aí, só para saber. Quem assistiu a maratona da IBFC, levanta a mão. Levanta a mão, sério, de verdade. Tem um íconezinho para isso. Deve ter alguma coisa para isso. Quero saber. Quem é que assistiu a maratona da IBFC? Eita, que o povo ainda está acordando. Pelo amor de Deus, gente. Tudo bem. Eu vou gravar, vou ficar falando aqui. Vocês não vão reagir, né? Acorda, gente. Estou parecendo a Maria Braga aqui. Deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo. Estou com um retorno aqui. 55 pessoas. Uma pessoa. Boa, Caroline. Não assistiu, Patrícia. Bom, isso. Isso. É reagir. Reagir. Então, eu vou fazer algumas pausas e só continuo se vocês responderem. Joia? É o reforço positivo mesmo. Olha só. Quem já tem um histórico de estudo para concurso vai levar vantagem na PUC Paraná. Vai. Mas, pensando nos últimos concursos da PUC Paraná, talvez não seja tão assim. Talvez, além do histórico de um concurso, por exemplo, participando daquela revisão da IBFC que eu fiz, que eu achei ótima, primorosa, uma das melhores que nós já fizemos. Pena que já saiu do ar. O pessoal está dizendo aí que não assistiu, já era, saiu do ar. Vai ter uma pequena vantagem. Quem ajudou pelo nosso curso, claro, vai ter uma grande vantagem. Até porque nós demos um tiro de bazuca em vários assuntos. Porém, no último concurso, se não me engano, no César do Paraná, nós encontramos aí questões que ultrapassavam um pouco até a questão do bom senso, utilizando maneirismos, digamos assim, locais. Tem vantagem também. Certo? O que importa saber é, tem assunto que eu não aposto que vai cair, e eu vou falar aqui, pode ser que eu esteja errado. Ah, professor, eu assisti a sua revisão e não serviu de nada. Nenhuma questão entrou. E agora, o que eu faço? Vou te processar. Eu estou reproduzindo aqui a frase que eu já ouvi, certo? E, assim, é chato pra caramba, magoa pra caramba. Por quê? Não só porque a gente está trabalhando aqui, tipo, pô, domingo de manhã, era pra eu estar com a minha família e tal, vocês também descansando, como também não é possível adivinhar as questões que caem, especialmente na área da psicologia. Então, peço muita compreensão. Aqueles alunos que precisam de terapia, de acompanhamento aí com camisa de força, por favor, já desliguem essa transmissão, porque meu papel aqui não é dar todas as questões. Mas dificilmente isso vai acontecer. Mas dar ferramentas pra que vocês cheguem em um nível mais alto durante a prova. Tranquilo? Galera da camisa de força, então já podem desligar porque... Opa! Peraí, caiu pra três pessoas só assistindo o que que houve. Brincadeira. Mas é assim, é assim, sério mesmo. Vamos maneirar aí nos comentários, às vezes nas críticas e tal, aquele concurseiro de primeira viagem que está acostumado já a estudar pra, sei lá, raciocínio lógico. É uma coisa fechadinha. Fechadinha. Você sabe o que cai, você aprende as ferramentas, você resolve todas as questões. Fecha 10 de 10. Psicologia na PUC Paraná? Não. Talvez não seja bem assim. Se der certo, ótimo. Show, maravilha. Parabéns pra todo mundo, galera gabarita. Fico feliz. Mas se não der certo, tranquilo, a gente estudou. Conhecimento não se perde e nós vamos utilizar para os próximos concursos. É a vida, faz parte. Ok? Então vamos trabalhar aí com parceria, gente. Vamos trabalhar com parceria. Primeiros conteúdos. Primeiros conteúdos. Vamos dar uma olhada aí, ó. Desenvolvimento psicológico, infância e adolescência. Eu acredito que nós vamos ter questão sobre isso. Questão sobre desenvolvimento psicológico, infância e adolescência. Ah, professor, mas aí como? Como? Que tipo de questão que cai? Ora, da questão, pensando até no retrospecto. Aliás, qual questão que mais cai? Qual assunto que mais cai na PUC Paraná? Só estou com o IBFC na cabeça. Qual assunto que mais caiu até hoje na PUC Paraná? Vocês já fizeram esse levantamento? Pelo nosso material, e nós levantamos as questões, acredito que todas, nós encontramos mais questões de psicopatologia. Então, na reta final, estatisticamente falando, é regra termos, talvez, três ou quatro questões de psicopatologia. Invistam mais nesse tipo de assunto para a revisão de vocês. Na parte de desenvolvimento psicológico, é aquela seara básica. Aquele núcleo muito simples e básico. Muita ferramenta. Ellen B. Não, esquece isso. Ah, vai trabalhar com Gomid. Não, esquece isso. A parte básica é Freud, Klein, Piaget. Freud, Klein, Piaget. É o mínimo que vocês têm que saber. Então, vou dar algumas dicas aqui necessárias para vocês. Todo mundo ouvindo? Dando oi aí. Não estou vendo a galera compartilhando. Opa, tem muita gente aqui com dúvida. Estou vendo isso? Olha. Ah, professor, eu não consigo baixar. Compartilha comigo. Gente, não tira o tempo do colega. Entra no nosso site, no Psicologia Nova. É o segundo curso. Ao lado do curso do professor Fregapane, que lançou aí um simulado em PDF com 80 questões para quem não está no nosso curso completo. Seguinte. Para de perder tempo pedindo para o colega mandar para você por e-mail. Entra no nosso site, se cadastra e baixa. É de graça. É rápido. Enquanto eu estou falando, já dá para ter baixado 10 vezes aí. Está ao lado do curso do professor Fregapane lá com 80 questões. Joia? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Tranquilo. Desenvolvimento, então, eu acredito que vai cair. Aspectos psicossociais do envelhecimento. Quem resolveu as questões comigo no curso, e eu vou sempre fazer referência ao curso, percebeu o seguinte. Tem muita questão geral, questão de bom senso. É. Eu aposto. Eu erro, viu? A aposta não é certeza. Que fique claro aí. Para não vir nenhum aluno depois. Ah, vou processar, vou processar. É a galera da Fátima Bernardes que eu não gosto. Gente, a minha aposta é um terço de questões rasas. Aquelas de bom senso. Que vão trazer, às vezes, um raciocínio de um autor, mas não vão trazer necessariamente uma classificação. Aquelas questões mais simplificadas. Exatamente como nós vimos no nosso material. Próximo assunto. As inter-relações familiares. Pelo nível que nós encontramos na PUC Paraná, nós não podemos fazer uma associação, por exemplo, com bancas recentes. Como, por exemplo, a IBFC. Ou até a Fundação Carlos Chagas, que nesse assunto costuma maltratar um pouco. Nessa parte de inter-relações familiares, que eu não dei ênfase aqui na nossa revisão, nem vou dar a ênfase. Eu quero que vocês fiquem naquela coisa mais básica. Juntando as classificações de terapia familiar. Perfeito? Classificações. Anota aí. Você não está anotando. Você está achando que você vai lembrar tudo depois? Gente, são quase quatro horas de aula. As inter-relações familiares estudadas a partir das classificações das escolas de terapia. Perfeito? E aquelas visões gerais que nós estudamos de cordeoli. Básico aqui. Ainda estou apostando para cordeoli nesse concurso. Jóia? Vamos lá. Casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos filhos, adoção. Tipo, tudo. Psicologia jurídica quase toda aqui aplicada. Base do ECA para adoção. Sempre a base do ECA para adoção. Estou apostando em questão sobre adoção. Sim. Ah, e casamento, conflito conjugal, separação, guarda de filhos. Vou dar uma dica. Miojão. Eu devia ter trazido um miojo aqui para vocês. Acabei não trazendo. Gente, dica miojão que é a seguinte. Vocês vão partir do pressuposto, partir da base que praticamente toda atuação do psicólogo é a mesma. Eu sei que não. Ah, professor, o psicólogo vai trabalhar no casamento. Estou olhando aqui para a minha tela de apresentação, ok? O psicólogo vai trabalhar na parte do casamento como? Ajudando como no casamento? Não sei. Como no conflito conjugal? Não sei. Separação? De verdade, não sei. Não sei. Eu sei para concurso. Na vida do concurso, vai trabalhar sempre com a avaliação demandada por alguém e sendo dedicada a alguém, a esse quem de direito como nós já estudamos. Perfeito? Segundo ponto importante. Dentro desse processo de avaliação, e nós vamos ver daqui a pouco dois tipos de avaliação, se Deus quiser, a referência nova que eu vou trazer aqui vai cair na prova de vocês. Nesse novo modelo de avaliação, nós já vamos ter um processo interventivo. Isso significa dizer que o psicólogo já vai propiciar algum tipo de mudança. É uma avaliação mais responsável, politicamente engajada e baseada em uma orientação em alguma abordagem psicológica. Não existe psicodiagnóstico sem abordagem. Há abordagem. Não sei se existe essa palavra. Se não existir, agora acabei de criar. Tranquilo? Está trabalhando no processo de separação, por exemplo. Dá uma olhada. Está trabalhando no processo de separação. Vai fazer o quê? Arroz com feijão, miojão. Vai fazer avaliação psicológica. Como é que é avaliação psicológica, professor? Bateria de testes. Aliás, levantamento da demanda, leitura dos autos, leitura atenta dos autos. Aplicação da bateria de testes, 2 a 5 ou mais, a gente já sabe disso. Consolidação das informações, entrevista de evolução, a escrita do laudo. A escrita do laudo, perdão. E depois a entrevista de evolução vai servir para todo caso. Conflito conjugal, mesma coisa. Guarda dos filhos. Ah, mas professor, nesses casos aqui de separação de conflito conjugal, de casamento, de adoção, de guarda dos filhos, ele pode trabalhar de forma interdisciplinar. Pode. Vocês estão vendo que é o mesmo miojo. Você só vai mudar, eu estou dizendo miojo porque é instantânea a resposta. Vocês só vão mudar a palavra da atuação. Se for na guarda dos filhos, beleza. Vão decidir aí, vão levantar as habilidades do melhor progenitor. Vão verificar quais são as preferências da criança, a qualidade da relação. Mas é a mesma coisa, é sempre levantamento de informação para subsidiar a decisão de quem? Do juiz. A única exceção, claro, aqui fica a cargo do casamento, que não depende da vontade do juiz. Depende da vontade aí das próprias pessoas envolvidas. Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos continuar. Eu acho que tem questão sobre isso, é um tema quente, bacana, mas de coração. Vocês viram o nosso material? É difícil de aprofundar, se não for pelo senso comum. Não encontrei nenhum tipo de classificação e hoje em dia essa coisa de classificação é o que mais está me lascando. Gente, está travando aí? Aqui está travando bastante também, atualizei várias vezes e nada. Agora mudei de navegador e ficou ótimo, ótimo. Mudem de navegador, mudem de navegador agora é com o YouTube, gente. Não é comigo mais não, olha que coisa boa. Violência doméstica e dependência química. O que é? Eu vou sempre fazer essas pausas nos assuntos. Daqui a pouquinho a gente entra nos mapas mentais. O que vocês têm que saber sobre violência doméstica? As consequências da própria violência, perfeito? As consequências da própria violência na vida da galera, na vida do povo, do sujeito, para a criança. E aí vamos guardar uma regra. Aliás, eu estou até com o meu suporte aqui da câmera. É um livro que fala sobre isso, eu não vou tirar. Comportamento agressivo na infância. E aí fala da possibilidade, presta muita atenção, fala muito da possibilidade da criança desenvolver uma série de sintomas e de problemas em função da violência sofrida na infância. Mas, de verdade, será que eu consigo ter uma lista fechada de consequências da violência? A criança sofreu um abuso sexual na infância. Quais são as reais consequências? Ah, vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Vai desenvolver transtorno de defesa de atenção e imperatividade. Já vi questão de concurso falando isso que está errado e a banca considerando como correto. Não foi a PUC-Paraná. Então, bora ficar tranquilo. O que eu sei? Pode trazer. A violência doméstica pode trazer consequências no desenvolvimento da criança e do adolescente. É bem provável que traga, mas não é certeza. E quais são as consequências? Eu posso trazer uma lista ou outra lista. Problemas de autoestima, etc, etc. Para a PUC-Paraná, essa resposta meio em cima do muro funciona. Vocês já viram nas nossas questões. Dependência química. O que nós temos que saber sobre dependência química? Ora, nós estudamos um pouco sobre isso quando nós falamos do DSM-5, lembra? E a minha expectativa de verdade é que o DSM-5 pelo menos seja um pouquinho cobrado para vocês. Então, um pouco do DSM-5, aquela história da dependência, da intoxicação, do abuso de substância, vocês viram que mudou bastante, não foi? A gente vai dar uma revisada daqui a pouquinho. Outro item importante, o item 5, repetido, 5 e 5. Novas modalidades de família. Quem estudou conosco lá para a IBFC? Quem fez a revisão já cansou de bater nesse tópico? Nós vamos repetir apenas alguns assuntos relevantes sobre essas novas modalidades de família. Perfeito? Diagnóstico de família? Ah, no nosso curso nós vimos uma lista de ferramentas possíveis para a utilização na avaliação. Eu gostaria só que vocês guardassem a escala GARF. Vocês lembram da escala GARF? Quem não estudou conosco ainda tem tempo. GARF? A escala de avaliação aí da maturidade. Isso, isso, Jamile. Comportamento agressivo na infância de Juliana Borsa. Justamente. Juliane. É, isso, Juliane Borsa. Perfeito. Diagnóstico, estratégia de atendimento e tal. Caraca, professor, mas eu fiz especialização na abordagem sistêmica. O que eu faço agora? Bom, primeiro, parabéns. É uma baita abordagem. Segundo, é que você tem um problema, porque você vai saber provavelmente mais do que a banca. Eu vou falar uma coisa agora bastante preconceituosa. Não fiquem com raiva, mas é porque quando eu estou ao vivo eu não tenho filtro. Eu não consigo fazer essa edição, tá? Mas, me parece, eu sei, eu sou apenas uma gotinha no oceano. Me parece que a abordagem familiar me lembra um pouco a PNL. Vocês vão ficar com raiva, com ódio agora. Eu estou muito preocupado com isso e olhem minhas rugas por conta disso, certo? Eu quero só que você faça associação, cabeça. Eu não estou defendendo nem esculachando nada. Por que eu faço essa associação na minha cabeça? Se você quiser fazer essa associação, não tem problema não. Eu vejo um monte de método. Então, para mim, o negócio tem um monte de método, um monte de escola, um monte de abordagem. E não tem uma linha comum. Eu não vejo uma linha comum nas abordagens sistêmicas, tá? Fica um pouquinho parecido com a PNL, que é tudo ao mesmo tempo, um monte de coisa. Uma pessoa querendo falar que fez melhor do que a outra, que fez melhor, que fez melhor. E aí, na hora da gente sistematizar isso para concurso, fica um pouco complicado. Para concurso, então, a gente vai acabar sistematizando isso através dos maiores autores. Que, entre eles, não convergem necessariamente. Então, tem N classificações. Já vi classificação absurda aí. Como eu disse, aparece que dentro da psicologia, em algumas abordagens, na terapia familiar, é um desses casos. A galera se esforça para falar algo diferente, para deixar a sua marca na história. Fica. A marca, o nome da pessoa, fica no meu bonequinho de voodoo, que eu faço para esses autores aí que têm mais compromisso com a academia do que com a realidade, ok? Terminei meu comentário preconceituoso. Quem ficou com raiva, depois manda um e-mail para a gente. Spam, roubapsicologianova.com.br, que eu vou ler com muito carinho e muita atenção. Volta para cá, bebê, porque o foco é concurso. Vamos continuar aqui, então. Abordagem sistêmica em situações de conflito na família, de vulnerabilidade social e de exclusão social. Pô, que legal, Alisson, mas entrou de novo na história da abordagem sistêmica. Ó, abordagem sistêmica. Tem o básico e tal, que é consenso para concurso. Nós estudamos isso no nosso curso e nós vamos voltar aqui. A visão de cor de óleo, aliás, cadê o cor de óleo que está quietinho? Daqui a pouco eu chamo o menino para trabalhar aqui com a gente. Se vocês estiverem vendo cor de óleo em algum canto aqui, me avisem, por favor. Então, o DSM está ali, daqui a pouco eu chamo... Está aqui? Está aqui o cor de óleo? Ok? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse livro, de alguns conteúdos importantes. Ainda acredito que seja um livro que cai em concurso, seja necessário. Aí você dá uma... Ah, fiz especialização na abordagem sistêmica. Aí você lê o livro... Eita, abordagem sistêmica não é isso. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Então, bora ter um cuidado. Bora ter um cuidado aí. Abordagem familiar. Não vou nem ficar só na parte sistêmica. Abordagem familiar. Acaba sendo um pouco perdido. Jóia? Obrigado por me fazer rir. É, e aí eu acabei de... Devo receber uns três ou quatro reclamações depois por e-mail, porque o pessoal manda mesmo para a caixa spam. Eu não sei. É mentira. Não existe, não. Mas o pessoal depois reclama. Que mandou. Ah, você não leu. Porque a caixa era de spam. Mas, enfim. Voltando para cá. Abordagem sistêmica. Uma questão. Uma questão. Trabalho com grupos, com família. Pô, professor. Eles investiram tanto nesse assunto de grupos. Tanto nesse grupo. Nessa parte de família. Será que não é possível que caia pelo menos uma questão? Eu estou dizendo que vai cair uma questão. Mas eles falaram várias vezes do mesmo assunto. Vocês vão notar isso. Várias vezes. Mas eu acho... Eu posso estar errado. Que a prevalência não vai ser nesse caminho. Ok? Bora, então. Continuar. Todo mundo aí com cinto de segurança puxado. Mais alguns assuntos. A sociedade. As diferenças de gênero. Papéis sexuais e comportamento. Gênero e poder social. Estereótipos e preconceitos. Hostilidades. Hostilidades raciais. É o tipo de assunto. Sério. Que se você faz um app mental. Dá uma página. E não precede muita coisa. A psicologia social vai estudar muito bem tudo isso. Mas não vai trazer muitas conclusões. Papel do psicólogo. Papel do psicólogo. É aquela... Desculpe. Tá? Eu guardo de forma muito simplificada. É aquela lenga-lenga de sempre. Então, é reduzir os preconceitos. Propiciar o desenvolvimento humano. Proporcionar a escuta diferenciada. Um dia ainda vou entender o que é essa escuta diferenciada. É reduzir a hostilidade. Enfim. É caminhar para o mundo Fátima Bernardes. A gente vai chegar lá. Logo, logo. O mundo vai ser dominado. Vamos ganhar o prêmio para isso. Jóia? Mas é um tópico muito simples. Eu não quero que vocês deem tanta ênfase. Por quê? Dá uma olhadinha aqui comigo. Gente, de verdade. Dá uma olhadinha aqui comigo. A sociedade e as diferenças de gênero. E aí? Para concurso público. Para psicologia. Existe? Tem diferença? Tem. Tem machismo na sociedade? Tem. Reduz as condições de acesso, de desenvolvimento, de realização. Existe. Como que o psicólogo vai trabalhar com isso? Não. Não pergunte como. Porque a gente não sabe. A gente sabe para onde que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, então, orientados para uma igualdade de gênero e blá blá blá. Uma distribuição melhor de poder social. É teoria. É teoria. É teoria. Tem um livro aqui atrás, em algum lugar, chamado 100 Anos de Psicoterapia e o Mundo Cada Vez Pior. Li durante a faculdade e isso me esclareceu muito. A separação do que é ideologia que cai... Gente, para que serve ideologia? Para cair na prova. Para cair em concurso. Não se assustem, não. Não é coisa inútil. Serve. Serve alguma coisa. Para cair em concurso. Aí cai a questão lá da PUC Paraná falando que o estereótipo faz com que as potencialidades... Ah, professor, vai cair uma questão sobre bullying. Não. O acontecimento foi recente. Aqui, o item 9. Eu não vou entrar porque é bem básico. Direitos fundamentais da criança e adolescente é o ECA. Com força, ECA. A criança e o adolescente institucionalizado, ECA. A colocação em família substituta, Medidas Sociedocativas. Aí tem a 14. Avaliação psicológica, instrumentais e sua prática na instituição judiciária. Tem isso? Não. Não tem. Tem alguns artigos soltos. Um aqui, outro ali. Tem o lazarento do Sidney Chan. Aliás, Chayne, se vocês estiverem nos assistindo, queremos você aqui. Claro. Fantástico, cara. O problema é que ele escreve demais. Então, dá um certo trabalho. Ele é um dos poucos autores que vai começar a escrever sobre testes, forma de avaliação propícia para o campo psicológico. São os ouvintes que não iam fazer isso. Aliás, como é a Banca do Sul, talvez seja ainda uma excelente autora para vocês buscarem aí. Leiam o livro dela da terceira edição. E o sol está começando a bater aqui daqui a pouco. Vai ficar uma faixa na minha cara. Fantástico, porque alguém esqueceu de fechar a janela. Não se assuste, então. Vamos lá, então. Avaliação psicológica. Vai cair questão sobre isso. Vamos imaginar aí umas três questões. Coisa pouca. Três questões, tá bom? Entrevista clínica, entrevista lúdica. Opa, nós vamos ter mapa mental. Só para trabalharmos com isso. Porque é assunto muito provável na prova de vocês. Exame do estado mental. Esse tópico 16, gente. Eu estava brincando com vocês. O bom do professor Alisson é que ele é realista. Não. Meu humor é azedo. Meu humor é ácido. É pior do que ser realista, gente. É pessimista em algumas situações. Galera, olha só. Brincadeiras à parte. Eu utilizo um pouco do meu humor e minha forma de expressão para fazer com que vocês guardem. Primeira coisa. Eu sei que na hora da prova vocês vão ouvir minha voz. E não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas assim, eu não me importo que vocês discordem. Não tem problema nenhum. A gente não tem que chegar num consenso. Meu papel não é convencer vocês. Aliás, vocês têm que aceitar. Pô, professor, não deu certo. Odiei. Foi uma droga. Da próxima vez não faz. Nosso curso não tem problema. É a vida real, gente. Não precisa fazer coraçãozinho para todo mundo, não. É sangue nos olhos. Aqui é resultado. Vamos lá. Tópico 16. Eu estava brincando com alguns alunos em um grupo do WhatsApp falando. Gente, isso daqui é metade do edital. O tópico 16 é metade do edital. E dentro do tópico 16 nós temos mais questão da PUC Paraná do que em todo o resto na história. O tópico 16, eu não vou dizer que vamos ter duas ou três questões. Mas vamos lá para aí. Vamos pegar pesado. Nós vamos ter pelo menos dez questões, olha. E cinco de psipatologia. Tem teoria da personalidade. Tem exame do estado mental. Uma questão, talvez. Será que a gente tem sorte? Talvez uma questão. Tá. Ah, tem o tópico 17. Tópico 17. Eu tinha. Na minha cabeça. Olha como eu guardei errado. Na minha cabeça estava dentro, mas não está. Tudo bem. Técnicas psicoterápicas. Vamos dar uma olhada, uma ênfase pequena em Rogeris. E vocês sabem o porquê que nós vamos enfatizar Rogeris. Quem é do nosso curso já sabe. Aí, tópico 18 e 19. Perícia psicológica, dano psíquico. Tranquilo. É o arroz com feijãozinho básico. Nós vamos dar ferramentas. Talvez caia um arroz com feijão aí com um bife do olho amarelo na prova de vocês. Para quem não sabe, depois dá uma pesquisada no Google para saber o que é um bife do olho amarelo. Ok? Mas vocês vão ter que ter essa base. Para se virar nos 30. Ah, caiu uma classificação. Qual que é a horística que vocês vão utilizar? Eu espero conseguir passar isso para vocês. Aí tem o tópico 19. Elaboração de documentos. Aí, tópico 20. O homem e sua relação com o trabalho. Capacitação e desenvolvimento. Gestão de conflitos. Programa de qualidade de vida. Aqui entrou um pouco da parte organizacional. Mas, bem pouquinho. Vocês sabem. Vocês sabem. O que vai acontecer. Se metade da prova for baseada nesse tópico 20. Vamos ler de novo. Com atenção. É a dica que eu dou. Tópico 20. O homem e sua relação com o trabalho. Capacitação e desenvolvimento de pessoal. Gestão de conflitos. Programas de qualidade de vida no trabalho. Incentivos. Motivação. Benefício. Serviço. Programas de avaliação. Desempenho. Desenvolvimento de trabalho em grupo. Ergonomia do trabalho. Vamos imaginar que metade da prova cai aqui. Metade das questões vem para cá. Porque vai ter aluno lá fora revisando. Que vai estudar igualmente cada um dos assuntos. Não. Tem assunto. Tem mais chance. Tem assunto. Tem menos. Se você já aprendeu. Beleza. Se não aprendeu. Não aprende mais. Até a hora da prova. De verdade. Fica só com a revisão. Se cair só esse tópico 20. O que acontece? Todo mundo aqui vai ser reprovado. Reprovado não. Mas tem menos chance de passar. Quem estiver lá fora também. Vai ser uma quebradeira geral. No pior cenário possível. Vocês vão anotar. Porque nós não vamos enfatizar esse tópico 20. No pior cenário possível. Se você tiver aí uma dedicação de. Eu estou sugerindo. Umas 4 horas. Só para esse tópico 20. De verdade. Pega uma folha em branco. Uma técnica que nós utilizamos. Do nosso coach. Aqui do Psicologia Nova. Aliás. Fica a propaganda aí. Para quem quiser depois fazer. Pega uma folha em branco. Pega esse tópico 20. Motivação. Baixa o Chico Xavier. Viu? Eu posso falar. Porque eu sou espírito. Então eu posso tirar onda. Viu? Brincadeira. Qualquer um. Estou nem aí. Baixa o Chico Xavier. E começa lá. Gente. O que eu lembro de motivação. Tem essa teoria daqui. A de Maslow não é cientificamente validada. Tem tal coisa e tal. Caramba. Faltou falar aqui da teoria de liderança. Perdão. A teoria de motivação de traço. Como é que eu faço? Bom. Mas isso não cai. Mas eu quero lembrar. Beleza. Bota lá. No seu mapinha mental. Ah. Faltou falar da teoria de motivação de Hesberg. Nossa. Eu estou com a dúvida ali. Dos fatores satisficientes. Insatisficientes. Como é que eu faço? Cola. Não tem problema. Mas pega uma folha em branco. Porque na hora da prova. Você vai fazer. Vai utilizar um processo psicológico. Que nós chamamos de recuperação de informação. Por que você não treina Pedro Boy. Essa recuperação da informação. Então antes da prova. É a minha sugestão. Funcionou comigo. E funciona com muita gente. Que passou já em concurso. Então tópico 20. Eu volto a dizer. Eu não vou enfatizar. Aqui. Não é uma aposta minha. Mas se a banca vier desequilibrada. De coração. Só você passa. Só você passa. Então invista aí nesse tópico 20. Não desconsidere. Em hipótese alguma. Tá. Vamos lá. 21. Trabalho em equipe interprofissional. Relacionamento competente. Saúde mental do trabalhador. É aquele. Aqui ó. Anubis falando com vocês. Gente. É aquela lenga lenga ainda danada. Nós já estudamos isso. Estudamos bastante. Tipo de trabalho interprofissional. Multiprofissional. Pluriprofissional. Pô professor. Não falou sobre isso. Vou falar daqui a pouquinho. A questão das competências. Tem que ter uma liderança. Papel do psicólogo. Diante de tudo isso. Não sai do circo. Não sai do circo. Saúde mental do trabalhador. Por que que é importante? Tá. Um pouco de psicopatologia do trabalho. Com pequenas doses aqui de psicopatologia do trabalho. E vamos lá. Vamos começar. Gente. A partir de agora. Eu vou ler um pouquinho menos. Toda vez que eu olhar para o lado aqui ó. Vamos combinar. Olhei para o lado. Eu vou olhar para os comentários de vocês. São 8h43 da madrugada. Aqui em Brasília. Avalio para vocês. Como deve ser pior isso. E assim. Eu vou agora no ritmo máquina mortífera. Ok? Tranquilo? Todo mundo em paz. Qual que é a expectativa de vocês? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar um copo d'água. Esqueci de trazer meu copo d'água. Eu não posso trabalhar sem um copo d'água. Vou buscar um copinho d'água. E já já eu volto. Daqui a mais 2 minutinhos. Combinado? Enquanto isso. Eu quero que vocês escrevam quais são as expectativas de vocês. Quais são os assuntos. Opa. Quais são os assuntos que vocês querem trabalhar? Já entrou o Led Zeppelin. Estão achando que são mais famosos do que eu. Não dá. A gente volta em 2 minutinhos. É Vapt e Vult. Vou buscar um copinho d'água aqui pra gente. E aí E aí Ok. Voltamos então à nossa programação normal. Gente, agora é pra valer. Depois de mais ou menos uns 40 minutos falando sobre o nosso trabalho, agora não tem como escapar. Nós vamos entrar direto nos nossos mapas mentais. Em caso de dúvida, deem um grito. Ah, professor! Para, para, para! Eu quero falar um pouco. Tô com essa dúvida. Os passos de vocês. Vocês vão ter um professor particular. Até mais ou menos meio dia. Vamos lá? Expectativa passar, ter tempo de resolver mais questões. Beleza. Não esqueça do café. Maravilha, Avelino. Meu querido, tô apostando em você. Vamos lá. Primeiro tópico que eu acredito que vai cair. É a... A... Aqui tem um. Aqui tem um. Então o aluno recebe em casa o pendrive direitinho. O pendrive é a propaganda, viu? Ao invés de entrar com propaganda do Banco do Brasil e do Itaú, tem do pendrive do Psicologia Nova. Então são vinte, são vinte e quatro horas de aula. Nós vamos enviar as últimas unidades nessa semana e temos mais algumas só. Nós tínhamos encomendado poucas e essas poucas já estão sendo vendidas, graças a Deus. Gente, então são alguns recortes de mapas mentais, de conteúdos que eu trago para adicionar, tá? Então tem coisa aqui que não está no nosso curso. Dá uma olhadinha, confere comigo. Tem vídeo aula no pendrive ou é só pdf? Carolina pergunta. Tem duzentos e noventa e poucos mapas mentais e vinte e quatro horas de aula gravadas aí entre os meses de agosto e setembro. Julho, agosto e setembro. Foi tenso. Foi bem punk mesmo. Primeira coisa que vocês têm que guardar no coração de vocês é a questão do desenvolvimento humano e a sua relação e o caráter, a sua relação aí com a vida humana. A abordagem psicológica, aliás, a abordagem psicanalística de desenvolvimento humano não é novidade para ninguém. Vocês sabem disso e tem essa associação. Tem esse entendimento de forma muito clara. A ideia do caráter tem a ver com a fase da fixação do sujeito. Não se desenvolveu bem naquela fase. Teve algum tipo de problema. Vai ficar com isso. Lamento dizer. Professor, mas é uma coisa estranha. Esse top programa de avaliação de desempenho são os métodos? São sim. São os métodos, Laiane. Boa. Professor, mas que coisa estranha porque você está falando aqui em caráter e tal, mas assim, nem todos vão apresentar caráter. Eu sei. Eu estou trazendo a abordagem da psicanálise que é a abordagem que cai em prova. Vocês têm que saber a ordem do desenvolvimento humano. Então, as fases de envolvimento, fase oral, anal, genital, aliás, fálica, genital, ok? Tranquilo. Vocês têm que saber a idade e a patologia. Isso aqui é uma dica. Não sei se está dando para ler aí, improvisar aqui na hora. Então, vocês vão ter que fazer essa tabelinha depois em casa. A idade, de tanto a tanto, vocês já fizeram isso aqui comigo. Patologia, aqui vocês vão colocar o caráter. Na fase fálica, só que vocês vão colocar três patologias diferentes, três estruturações da psicologia. Como diria o saudoso Lacan, que Deus o tenha. Era um cara bom, era um cara bom. O ruim dele era quando ele escrevia ou falava alguma coisa. Fora isso, era um cara simpático pra caramba. Na fase fálica, vocês têm que ter três estruturas da personalidade humana. Aqui vocês sabem, neurose, psicose e perversão. Ok? O que gera a neurose? Vamos mudar aqui de cor. Eu estou já ampliando esse mapa mental. O que vai gerar a neurose? Recalque. A psicose, a fora, inclusão. Vocês já sabem disso. A perversão, denegação. A denegação. Todos esses pontos vocês também já sabem. Taís pergunta, professor vai ter aula ao vivo para o TRE do Rio de Janeiro? É bem provável que nós tenhamos, mas depende da quantidade de pessoas matriculadas no curso. Vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vocês viram, deu 700 e poucas pessoas. Daqui a pouco vai ter concurso deserto, sem psicólogo. Para o TJMS foram quantos? Escrevam aí enquanto a gente continua. Então, eu quero que vocês revisem essa parte da definição de caráter. Caráter oral, analfálico, genital, característica de cada um. De cada um. Tranquilo? Gente, sem sorteio. Eu quero que vocês façam depois essa definição. Eu vou passar durante todo esse nosso evento aqui, tarefa de casa. Vou trazer informações de novo, mas principalmente tarefa de casa. Eu quero também que vocês façam uma diferenciação. Por desencargo de consciência. Porque quando cai questão sobre esse assunto, ninguém acerta. Ninguém não. Quase ninguém. Vou até mudar de cor para que fique um pouco mais científico. Gente, eu quero que vocês diferenciem melancolia de depressão. Na visão psicanalítica. Olha só quanta informação nós temos aqui. E, ô, Pedro Boa, presta muita atenção. Eu estou dando dicas aqui, trazendo para você informações. E principalmente tarefas de casa. Porque você tem uma semana árdua de muito estudo ativo. Então, não joga toda a responsabilidade para mim. Não joga toda a responsabilidade para Deus quando você tem esse papel preponderante. É hora de estudar, filho. É hora de estudar. Ok? 1680. Pouca gente. Pouca gente. Caráter oral, anal, fálico. Oral, anal. Isso. É a mesma coisa, gente. Só para complementar aqui. Então, aqui vocês vão colocar o caráter. Caráter. Aqui, na parte fálica, vocês vão colocar as três coisas. Genital também. Professor, como é que se caracteriza esse caráter genital, o caráter fálico e tal? Essa diferenciação nós já fizemos no nosso curso, mas de coração dá uma julgada. Aqui eu vou passar muito rápido sobre esse mapa mental. Porque isso aqui é o básico. Aí criaram. O Bruno acabou de criar uma nova fase. Não conheço essa fase, não. Tá aqui, ó. Álvarez de Azevedo era melancólico. Álvarez de Azevedo. Ok. Gente, quais são as fases? Oral, anal, fálica. Temos o período de latência e a fase genital. Vocês notaram que eu trabalhei com vocês com quatro fixações. Professor, mas na fase latência não gruda nada? Era a fase latência que vocês estavam perguntando, não era? Eu acho que eu passei adiante. É a fase latência. Bora voltar no último slide? Oral, anal, fálica, genital. Beleza, era a fase latência. Na fase latência nós não vamos ter um caráter associado. Perfeito? Por quê? Porque é assim que Freud falou desse jeito. A gente mantém, então, e como tem caído em concurso. Vamos manter principalmente isso. Revisão, então, fase de desenvolvimento psicossexual. Todo mundo passa por isso. Até o chinês passa por isso. Ah, professor, até o chinês é até quem nasce no Rio de Janeiro. Quem nasce lá em Minas Gerais vai passar por isso. Essa ela vai ficar no YouTube? Vai ficar sim. Qual dessas fases? Pergunta de concurso. Qual dessas fases é a fase onde eu utilizo o mecanismo de defesa chamado sublimação? Em qual dessas fases eu utilizo o mecanismo de defesa chamado sublimação? Muito bem. Quem falou aí o item 4, o período de latência. Por quê? É uma fase onde a criança vai utilizar os seus impulsos e direcionar para o lado externo. Para algo criativo, algo produtivo. Caramba, isso tem a ver com a sublimação. Que é aquele mecanismo de defesa mais socialmente aceito. Perfeito? Mecanismo de defesa em estrito senso é qualquer mecanismo que vai defender o ego. Então, narcisismo pode ser um mecanismo de defesa. Já foi cobrado pela FGV. Não é a Pouco Paraná, mas, enfim, é melhor. Já foi cobrado. 1860. Maravilha. Tudo bem. Beleza, beleza. Já sei quantas pessoas tem. Deixa eu ver o que mais que eu consigo lembrar. Eu li hoje de manhã cedo as questões de vocês. Se eu lembrar de mais alguma questão, alguma dúvida, eu coloco para vocês. Não tem problema. Outros pontos importantes da teoria freudiana que vocês têm que saber necessariamente para não fazer feio na hora da prova. Dá uma olhadinha aí. Gente, nós temos o princípio do prazer e o princípio da realidade. É uma coisa que muita gente confunde e muita gente associa também com esse processo primário e com o processo secundário. Tem relação? Tem. Mas não é para confundir sempre, viu? Pelo menos, se você for confundir, faça a associação correta do princípio da realidade com o processo secundário e do princípio do prazer com o processo primário. Vamos falar primeiro da questão dos processos. Fala primeiro da questão dos processos. Processo, tudo aqui tem a ver com a vinculação da energia. Vinculação da energia. Então você estudava para concurso antes, você não sabia vincular direito a sua energia. As coisas iam acontecendo, você ia vendo propaganda, ia vendo um povo doido aí na internet, falando tudo quanto é coisa. Ou ia na banca de jornal do Tio Patinhas, aí encontrava aquela pochila da veste com de psicologia e aí ia vinculando. Não, agora eu vou estudar esse material, vou estudar esse livro aqui, vai dar certo. Não dava certo. Isso é o processo primário. Você vai vinculando a sua energia de forma desorganizada, de forma aleatória, sem uma regra muito clara. Claro, está a serviço do ídia, é uma coisa bastante básica. E aí vem o processo secundário. Nesse processo secundário, você vai vincular a sua energia de forma bastante grosseira aqui com algum tipo de regra. De fato, está no psicologia nova, vou continuar aqui até passar. Maravilha, olha aí o merchan forte já feito. Esse é o processo secundário, perfeito? Você vai realizar isso através já de algo definido. Não é mais algo aleatório, como é no processo primário. O que é o princípio do prazer? Vamos dizer que o princípio do prazer acaba sendo uma regra. Nasce com o sujeito, é a base do ídia. Conduz o indivíduo a buscar prazer e evitar a dor sem restrições. É aquela coisa impulsiva, é aquela coisa onde o sujeito vai e se joga mesmo pra viver impulsivamente. Aquela besteira que ele tá fazendo, aquele chocolate numa sexta-feira à noite que alguém vai e come, aquela torta maravilhosa que eu comi. Aliás, que alguém vai e come e que se empolga é o princípio do prazer. Ele está a serviço do ídia, perfeito? Então o Freud vai dizer o seguinte, olha, essa galera toda aí, por exemplo, tá fazendo regime e vai e se empolga. Tá entregue ao princípio do prazer, enquanto que nós temos do outro lado o princípio da realidade. Enquanto que no princípio do prazer eu satisfaço as minhas necessidades imediatamente, então de forma imediata, no princípio da realidade eu vou trabalhar com uma realização mediata. Mediata. Ou seja, através de algo. Eu vou utilizar uma outra coisa, uma consequência ambiental, perfeito, para me satisfazer. Eu vou utilizar uma, sei lá, uma aprovação em concurso para me satisfazer. Não é imediato. O princípio da realidade posterga o prazer. No princípio do prazer eu tenho a realização do prazer imediato. Eu tenho que viver isso na hora. Ok? Vamos bater panela. Tem que ser agora. Bora bater panela. Bora fazer outra. Tem que ser agora imediatamente. No princípio da realidade eu faço isso depois. Vocês estão estudando para concurso a partir de qual princípio? Do prazer ou da realidade? Aí você vai dizer, professor, princípio do prazer nem a pau. Só se fosse masoquismo. Deixa eu me ajeitar um pouquinho daqui a câmera. Só se fosse profundo masoquismo. Princípio do prazer. Deixa eu dar para concurso. Não. Justamente. É princípio da realidade. Porque você sabe que vai fazer um bem danado para você depois. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Perfeito? Dúvidas aqui com relação... Gente, dúvidas aqui com relação ao princípio do prazer ou o princípio da realidade? O que vocês acharam? Tá rápido? Tá devagar? Joia. Não tem problema não. A gente continua aqui então. Vou seguindo. Enquanto vocês estão quietinhos a gente vai seguindo aqui. O princípio da realidade caracteriza-se pelo adiamento da gratificação, como nós falamos. Consiste em dar conta das exigências do mundo real e das consequências dos próprios atos. Ah, então é certo nós falarmos... Espero que não tenha raiz no dia... É verdade. Então é possível falar que dentro do princípio da realidade nós temos o processo secundário funcionando. Sim, mais organizado, mais organizado. Enquanto que no princípio do prazer nós temos uma relação forte com o processo primário. Total, total. Mas eu tenho que perguntar pra vocês. Gente, sujeito nasceu. Tá aqui ó, sujeito lá. Sujeito nasceu tartarugalzinho do norte. E aí, ele nasceu com o quê? Vamos imaginar. Eu acabei de vender essa criança pra você. Ah, que coisa horrível, professor. Vendeu? É. É que no futuro vai ser assim, viu? A criança vem com um monte de descrição. Acabei de vender pra vocês. Essa criança daqui, ela vem equipada com o quê? Vem com bluetooth? Não vem com bluetooth. Ela vem equipada com o quê? Vem com ego? Não vem com ego. Não vem com ego, tá? Se fosse pra Melanie Klein, na loja da Melanie Klein, eu trabalho na loja do Freud, na loja da Melanie Klein, vem equipada com ego. Não vem aqui. Ela nasce já com o princípio do prazer? Nasce. Essa criança que eu tô vendendo pra você, já vem com o princípio do prazer instalar dela, tá? Vem com o princípio da realidade? Não vem com o princípio da realidade, porque eu preciso do ego. Eu preciso de um ego funcionando para ter o princípio da realidade. Ah, Alisson, mas essa criança, ela é muito bonitinha, mas ela é funcional. Ela já vem com o processo primário instalado nela também. Mas não vem com o processo secundário. Por que pra ter um processo secundário eu preciso ter um ego desenvolvido? Entendido? Entendido? Quem quiser comprar depois, você entra em contato. Não, brincadeira. Não dá certo, não. Olha um dislike aí. Pois é, eu já vi o dislike, eu já até sei quem foi. Tem uma pessoa que nem a Luna foi, nem a Luna foi. Mas desde o início bota aí um dislike. Toda vez eu coloco um vídeo, já tem um dislike. Pode ver meus outros vídeos, todos têm dislike. É a minha maior fã. Pior que eu sei quem é. Eu acho, eu acho. Bora lá. Gente, faz parte, né? Faz parte. Fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo, não. Deslocamento e condensação são dois outros assuntos que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. É. Eu sempre comento no dislike. É, tá aí. Vocês acabaram de ver. Deslocamento e condensação. Não é um assunto que eu espero que caia. Mas se cair, vocês acertam. Eu já passei de tarefa de casa pra vocês. A diferenciação de melancolia e depressão. Façam isso. Diferenciem a fora-oclusão, denegação e recalque. Não confundam recalque com repressão. São coisas diferentes. Perfeito? Diferenciem neurose, psicose e perversão. Só isso. Até o dia da prova. Tem pouca coisa. Como se não tivesse outras matérias. Não, não tem problema, não. Eu quero que vocês diferenciem também. Essa está relacionada ao superego, o princípio da realidade. Lá ela me pergunta. Se o princípio da realidade está associado ao superego. Está. Mas está muito mais associado ao ego, o princípio da realidade. Essa consideração do ambiente. De eu conseguir realizar a minha vida. De eu conseguir realizar as minhas vontades através do ambiente. Então, quando vocês fazem concurso, vocês estão operando pelo princípio da realidade. Vocês querem uma diferenciação? Princípio da realidade e princípio do prazer. Deixa eu inverter aqui para ficar mais fácil. Princípio do prazer e aqui o princípio da realidade. A ideia é o seguinte. Eu tenho dois tipos de narcisismos. Narcisismos. O primário e o secundário. Narcisismo primário associado com o processo primário e princípio do prazer. Narcisismo primário. As pessoas têm que me amar imediatamente. Eu tenho que ser o centro das atenções. Eu repito já já. O bom da aula ao vivo é isso. Eu tenho que ser o centro das atenções. Eu tenho que... Como eu estou no meu narcisismo primário. No meu processo primário e no meu princípio do prazer. Tem que ser imediato. Se eu não tenho os likes que eu quero. Eu tenho um dislike ali no vídeo. Eu já sofro. Princípio primário. O princípio da realidade, principalmente quando estou estudando raciocínio lógico. Perfeito, Kate. Você entendeu bem. E aí nós temos o narcisismo secundário. Eu vou realizar o meu narcisismo através de uma outra coisa. Vamos associar com uma coisa real. Encenação da virtude. Aí tem lá vítimas. Estou dando um exemplo. Quem fez isso? Não se sinta ofendido. Eu critico as ideias e não as pessoas. Tá lá. Pray for Somali. Não sei o que. Nossa, como que ninguém se ofende pela Somália. Vou colocar aqui um titulozinho. Isso é princípio. É o narcisismo secundário operando. Eu quero que as pessoas me vejam como sendo uma pessoa boa. Encenação da virtude. Mesmo que eu não faça nada. Não doe nada. Não vá para a Somália. Não ajude ninguém lá na Somália. Mas eu me mostro bastante movido para aqui. Não imediatamente. Mas ao longo do tempo as pessoas me reconheçam de alguma forma que eu quero ser vista. Ok? Narcisismo secundário. Gente, o Facebook é um prato cheio para a psicanálise. Ok? E ninguém foge. Nem eu. Ninguém foge disso. Tranquilo? Perguntaram aí para o professor. Diferença. Ah. Fora oclusão, recalque e denegação. Fora oclusão, recalque e denegação. Entenderam aí a diferença de narcisismo primário para o secundário? Vamos voltar aqui para o deslocamento e condensação. Deslocamento e condensação. Ora, a diferença aqui. Deslocamento. Pode ser entendido, claro, como mecanismo de defesa. Então, eu tenho uma energia de um canto e levo para o outro. Uma energia de um canto e vou levar para o outro. Eu solto isso. Poxa, aquele concurso que eu queria, sei lá, do TJ Pernambuco. Eu não queria mesmo, eu não estudei tanto, nem gostava. Já descatexiei a minha energia e levo para um outro local. Beleza? Consiste em transferência, em transferir, perdão, a energia de uma representação muito carregada à outra. Não anula o substituto e sim o integra numa cadeia associativa. É a transferência de emoções ou fantasias de objeto a quem estava originalmente associadas para o substituto. É a transferência da libido de uma forma de expressão para a outra. Então, eu faço isso. Eu levo de um canto para o outro. Mas, quando eu faço esse ato de desvincular de um canto para levar para o outro, eu carrego ainda algumas informações, não é verdade? Ok. E agora nós temos a condensação. É no processo de transferir um sentimento da emoção ou desejo a um grupo de ideias para uma ideia só. Atua na acumulação de ideias. Reflete a intensidade de uma ideia. O Freud vai dizer que é um negrito da palavra. Então, eu não sei. Vocês não passam por isso. Não é possível. Tanto que eu alerto vocês. Vamos imaginar condensação. Um exemplo. Uma pessoa tem um concurso do TJMS na semana que vem. E ela está pensando o seguinte. A minha vida depende disso. Eu tenho que passar porque tudo... Meu valor enquanto pessoa, quantas pessoas acreditam em mim. Meu futuro vai ser melhor. Minhas contas, blá, 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 blá. Gente, isso aqui é a condensação. A pessoa que pensa dessa forma não esteja errado. Nós fazemos... Eu faço isso. Todo mundo faz isso, viu? A Freud também fazia isso. Eu acho. Quem que era o analista de Freud? Vocês já pararam para pensar nisso? Depois, quando ele criou a psicanálise, quem que era o analista dele? Ele não fez análise não, viu? Então, cuidado. Não confie nele porque ele disse que tinha que fazer análise para ser confiável. Brincadeiras à parte, voltando para cá. Então, temos o concurso. Daqui a pouco, tudo catexiado para lá. Tudo organizado para lá. Tudo condensado. Virou um negrito. Pode ser entendido como mecanismo de defesa? Pode. Lembrando, tem o estrito senso e o lato senso. No estrito senso, nós vamos ter essa caracterização. Pô, tudo. Tudo que servir para levar o ego... Aliás, no lato senso, em um senso geral. Tudo que levar o ego a se proteger vai ser entendido como mecanismo de defesa. Ah, eu estou depositando todas as minhas esperanças ali no concurso porque na minha vida pessoal eu tenho esse problema, esse problema, esse problema. Mecanismo de defesa. Então, só quero falar em concurso. Chega alguém com problema da vida real, é só de concurso que eu falo. Maravilha. Todo mundo acompanhando. Deem um oi aí de vez em quando para eu saber que vocês estão vivos. Terminamos Freud, foi bem rápido, uma viagem assim, bem rápida em Freud. E agora nós vamos falar sobre Ericsson. A questão de Ericsson é sempre a mesma coisa. Vamos revisar. Acompanha aí comigo. Quem já sabe, eu sei que tem aluno aqui que não vai fazer esse concurso e que já decorou essa tabela. Quem já sabe, tapa o lado esquerdo e tenta adivinhar o nome pelo lado direito. Dá uma olhadinha. Quantas etapas do Ericsson nós temos? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas se liga aí, olha só. Os períodos, quais são os períodos? E vocês vão guardar o nome dos períodos. Vocês vão guardar também o nome das crises. Eu volto a dizer. Estou apostando em questão do desenvolvimento da PUC Paraná. Marco Aurélio pergunta. A análise dos sonhos é baseada no deslocamento e condensação? É, Marco Aurélio. É sim, excelente livro. Vale a pena a interpretação dos sonhos. Não sei se são dois volumes. Eu acho que eu li em dois volumes isso. A long time ago. Vale a pena. Depois do concurso. Dá uma lida, viu, Marcos? Mas depois do concurso. Vamos lá. Para concurso, o que vocês vão fazer? Vocês vão guardar só esses mapas mentais. Quem não está no nosso curso ganhou de graça aqui esse mapa mentais. Feliz da vida. Por quê? Porque nós temos lá a primeira etapa do Ericsson. Qual que é? Período de bebê. É a etapa da confiança versus desconfiança. Não precisa, não precisa entender, tá? Eu sei que tem gente que não gosta mais, mas não precisa entender. Guarda, decora. Nome, etapa, idade. Acabou. Nome, etapa, idade. Perdão. Nome da etapa, conflito e a idade. Nome da etapa, conflito e idade. Porque naturalmente vocês vão entender as características. Guarda isso. Bota na porta do banheiro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, período bebê, confiança versus desconfiança. Vai do nascimento até os 18 meses. Quais são os aspectos positivos? Os aspectos positivos lá são bebê e mãe. O aspecto negativo, desconfiança básica. Força, esperança. E a patologia é o retraimento. Isso daqui tem pouca chance de cair. Não vou mentir. Vou até mudar a cor. Opa. Besteira, né? Tá, tá. Pronto. Só um minutinho, gente. Pronto. Isso daqui tem menos chance de cair. O resto, isso daqui, tem mais chance. Então, por favor, dêem mais atenção a esses pontos. Vamos lá. Segunda etapa, infância, autonomia versus dúvida, vergonha. Vai dos 18 até os 3 anos. Então, é uma etapa onde a criança não sabe se toma iniciativa ou não. Fica bastante complicada. Jamil pergunta, moratória psicossocial é mais provável? É, Jamil, sempre é. E fica em qual fase, Jamil? Vamos ver se você lembra. Se foi aluno da máquina mortífera, fica em qual etapa. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas tarefa sua, Jamil. Tem que responder aí. Infância inicial, então, a gente já falou aspecto positivo, autonomia. Então, a criança se sente segura. E aspecto negativo, a dúvida. Vai dos 18 até os 3 anos de idade. Professora, e aí? É que nem a psicanálise. A criança não passa e aí ela fica com caráter naquela etapa. Adolescência, show. Mas eu quero número. Eu quero números. Corta pra mim. Eu quero números. Dúberos. Traga um dúberos pra mim. Olha só. Na psicanálise, eu tenho lá caráter oral e caráter anal. Vamos imaginar que eu não tenha passado bem por nenhuma dessas etapas. Meu caráter. Desculpe. Fase anal e fase oral. Nós sabemos que a fase oral vem primeiro. Eu tive dificuldade nas duas fases. O meu caráter está vinculado ao caráter oral ou caráter anal? Quem assiste esse vídeo acha um pouco estranho. Então, baixe um pouquinho o som pro pessoal da família aí que não tá iniciado. Quinta fase. Show, show. Vocês estão bem demais. Na psicanálise, é da fase mais antiga que eu vou estar tratando. Se eu tiver problema em todas as fases, eu vou ter um caráter associado à etapa em que eu tive a fixação. A primeira fixação. Pra Eric, isso é diferente. Se eu tiver problema em todas as fases, eu continuo passando de fase. Mas aí é com dependência. Sabe escola? Escola. A gente passa com dependência. Então, tive problema na primeira fase. Na fase do período do bebê. Confiança versus desconfiança. Perfeito? Tudo bem. Tive problemas. Eu continuo carregando esses problemas pras próximas fases. Pode ser até o final da vida, viu? Tem gente que vai encontrar isso. Combinado? Então, fica aí. Não fala em caráter na visão do Erikson. Não dá certo. Infância inicial versus autonomia versus dúvida. Terceira etapa. Acompanha comigo. Acompanha. Iniciativa de brincar com iniciativa versus culpa. Vocês estão vendo que essas três primeiras são as mais trabalhosas. Porque tem muita relação. Vai de zero até cinco anos. A primeira, zero até dezoito. A segunda, dezoito até três anos. A terceira, de três anos até cinco anos de idade. Até os cinco anos de idade. Ok? Erikson 2. Segunda parte. Aqui nós vamos encontrar a moratória psicossocial. Etapa quatro. Idade escolar. Pô, professor, é a idade latência. E no nosso curso nós vimos a associação com as ideias freudianas. É a idade latência, sim. A época da diligência versus inferioridade. Se eu estou sendo cuidadoso, estou fazendo as minhas coisas, estou tudo organizadozinho. Eu estou entrando com recursos, entrando com investimentos. De fato, esses investimentos estão dando certo. É a parte da diligência. Enquanto que na inferioridade eu vou me comparar com os outros. E caramba, fulano de tal tem isso, eu não tenho. Fulano de tal tem um pai, eu não tenho. Eu não tenho a mãe, eu não tenho. Certo? É essa comparação. Então, na diligência, o Erikson já falou sobre isso. Na diligência, a segurança vem de si para o mundo. Não sei se essa expressão está correta, me corrijam se eu estiver errado. Roberta, me corrija aí, Roberta, se eu estiver errado. De si para o mundo existe isso? Da própria pessoa para o mundo? Enquanto que na inferioridade vem a comparação de fora para dentro. De dentro para fora e de fora para dentro eu acho que fica melhor. Então, de 6 até 11 anos, até mais ou menos a puberdade, aspecto positivo é a diligência. Aspecto negativo vai ser a inferioridade. A força básica é a competência, enquanto que a patologia central é a inércia. Para o nosso querido Erikson, que é um cara muito bacana, que não é cobrado em entrevista, para a sorte de vocês. Para o nosso querido Erikson, o que acontece? A criança, quando se sente inferior, tende a entrar numa inércia. Fica parada. A lei então gera ansiedade, gera problemas. Mas, enfim, isso a gente não precisa saber, não. Quinta etapa, que é a etapa que mais cai, hein? Mais cai. A cada 10 questões, 5 versam sobre essa quinta etapa. E a adolescência, nós temos a crise da coesão da identidade versus a confusão de papéis. Vai dos 12 até os 18 anos de idade. É onde nós encontramos a moratória psicossocial. Questão de concurso, presta atenção. Moratória psicossocial é uma patologia da adolescência? Não. Vamos imaginar. Erikson, olha só a galera de peso. Erikson, a fofa da Melanie Klein. Gosto de verdade. Tanto dela que botei o nome da minha gata, Melanie Klein. E não confundam. Uma é Melanie Klein, a outra é já de biscoito. Pra quem quiser ir falar depois, certo? Erikson, Melanie Klein, Winnicott, Aberasturi. Só a galera fera. De verdade, galera fera pra caramba. Todos eles vão dizer, olha, nós temos o que nós chamamos de crise normal da adolescência. Já estou trabalhando um tópico do nosso edital. Nós temos a crise normal. Significa dizer que, o Winnicott vai dizer, nós temos sintomas do adolescente que não vão ser característicos de patologia. Mas da fase da adolescência. Ok? A moratória psicossocial, na perspectiva de Erikson, vai entrar aqui. Então, o adolescente experimenta outros papéis. É só isso. Moratória psicossocial. Anota, Pedro Bó. A criança, o adolescente, 12 até 18 anos, experimenta outros papéis. Perfeito? É aquele momento que a pessoa tinha uma religião muito forte, aí se rebela contra, começa a se vestir de preto. Ou então, tinha uma convicção de vida muito forte, aí entra num movimento social muito grande. Todo mundo passa por isso de uma forma ou de outra. Muda o estilo de música, de cabelo, de tudo. Time de futebol. Oh, que raiva! É a moratória psicossocial. É bom ou é ruim? Nem bom, nem ruim. Klein. Vamos botar no mesmo saco. Porque na hora da prova, se cair, vocês vão ter essa associação. Anote aí, Melanie Klein, Winnicott, Erikson e Aberasturin. O livro de Aberasturin é fantástico. A mulher é espetacular. Queria que ela desse aula aqui, mas acho que não dá mais, né? Vamos lá. Moratória psicossocial. Beleza. Idade jovem à adulta. É o momento da intimidade versus isolamento. Vai dos 18 aos 35. A força básica é o amor. Que bonitinho. Gente, o Erikson casou, ficou casado zilhões de anos aí. Aliás, ele já nasceu velho, já nasceu casado, diga-se passagem. E, de verdade, porque as fotos que eu tenho dele já são velhas. Não tem foto dele nova. Nova, acho que tem uma só. E ele vai dizer o seguinte, gente. Na adolescência, o sexo é pelo sexo mesmo. É solto e tal. Enquanto que na idade jovem, adulta, dos 18 até os 35, o sexo é para a constituição de família. Para a vinculação afetiva. Perfeito? Então, o foco maior é, vou construir família. 18 até os 35 anos de idade. E no resto, o que será que a pessoa faz? Sobrou alguma coisa de vida para a pessoa? Será que sobrou? Temos a idade do adulto, que vai dos 35 até os 55 anos de idade. É um momento de trabalho. Na cabeça do Erikson. Vamos entender a época dele. Momento de trabalho. Então, o cara tem que produzir. Já formou família? Hora de trabalhar, sustentar essa família e construir durante 20 anos alguma coisa. E aí, nós vamos ter a última idade, que vai acima dos 55, maturidade e velhice. Integridade versus desespero. Eu volto a fazer esse apelo para vocês. Por favor, guardem esses nomes. É decoreba, é guarda a idade, guarda as forças básicas, que funciona muito. Professor, Suzana Vieira está em qual idade aqui? Está nessa idade daqui já, mas ainda não foi inventada. Mas enfim, vamos seguindo aí. Um pouco de Piaget para vocês. Trouxe copiado e colado um mapa mental gigante que eu tenho para não deixarmos absolutamente nada de fora. Galera, são 9h16, não chegamos ainda na metade. Está todo mundo vivo? Pense numa maratona. 89 pessoas assistindo agora. Estou feliz para caramba. Fora o galera que vai assistir depois. Vocês estão vivos aí? Estão assistindo? Estão acompanhando? Como é que está? O som está legal? A imagem está legal? O professor está bonito? O assunto está bacana? Desenvolvimento, questão de psicologia e desenvolvimento. Nós vamos passar mais ou menos uns 20 minutinhos ainda batendo nisso, trabalhando com isso. Vocês têm que acertar. Segundo tópico, segundo cara bacana, terceiro aliás, é Piaget. Piaget vai trazer algumas fases, algumas etapas. São quantas fases, professor? Quantas etapas, professor? Não me mata de vergonha. São quatro etapas. Só quatro etapas. Então, vem comigo que está ótimo aqui. Olha só. De zero até dois anos estágio sensório motor. Banca falou, banca falou, zero até três anos. Já vi isso acontecer. Pior, eu já vi artigo falando disso. Está errado. Está errado. Ô, Natália, que pena. Mas está conhecendo agora. Não tem problema, não. De zero até dois anos. Eu até falei isso no grupo da EBFC, do TJ Pernambuco. Ah, gente. Tem artigo, tem questão que fala isso. Não vai ser o caso da PUC. 99% de zero até dois anos de idade. A gente mantém isso. Combinado? Então, olha. Se liga aí. O bebê vive uma fase onde não consegue diferenciar estágio sensório motor. Onde não consegue diferenciar o ambiente de si mesmo. Então, o ambiente de si mesmo está tudo integrado. É tudo uma coisa só. Entendi, professor. Pode continuar a leitura. Dá uma olhada. A criança desenvolve um conjunto de esquemas de ação sobre o objeto que lhe permitem construir uma ação sobre o objeto. Perdão. Construir um conhecimento físico da realidade. É uma fase da coordenação sensório-motora da ação baseada na evolução, na percepção, na motricidade. Aqui existe o pensamento egocêntrico. Caraca, professor. Já foi questão da PUC. Foi. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Há um egocentrismo inconsciente e integral. O bebê recebe sensações do interior do próprio organismo e do ambiente externo imediato e possui padrões inatos, como sugar e agarrar. Piaget situa nessa fase a origem do pensamento inteligente. Origem do pensamento inteligente. Uma inteligência prática. Caraca, inteligência prática. Inteligência prática. Débora fala. Ah, o seu analista de Freud era o Breuer. Não sei como é que eu falo isso. É, Kate fala. Vejo muito zero até os 18. Bora colocar até os dois anos mesmo, Kate? Funciona. Débora, mas isso foi no início, não foi? Depois não foi mais não. Até onde eu lembro. Não sei. Me corrija aí. Eu confesso aqui que eu não sei disso. Tá? Seguindo. Nessa etapa, desenvolve o conceito de permanência do objeto. É bom saber disso. A constância do objeto. Ocorre a construção de esquemas sensório-motores, blá, blá, blá. Destaca-se para que agir os quatro processos caracterizam a revolução intelectual do período. Sensório-motor, esquema prática do objeto, evolução do espaço prático, causalidade de objetificação e séries temporais. Vamos lá. Mestre, uma dúvida. O pensamento para a PAG forma-se em qual fase? Seria no pré-operatório? Edson. Tu quer me botar em maus lençóis, né, Edson? Tu quer me sacanear? Domingo de manhã, eu podendo estar na rede, na praia... Ah, não tem praia aqui em Brasília. A gente estuda, então. A pergunta do Edson é uma pergunta, assim, bem espinhosa. Por quê? Nós devemos entender o seguinte. Primeiro, que o processo de desenvolvimento é assim, ó. Então, nós não vamos ter... Ele praticou autoanálise também, né? É, tudo bem. Nós vamos entender que é um processo de desenvolvimento assim, ó. Jóia? Então, a ideia é, nós temos a inteligência já, os primórdios da inteligência, sim, no estágio sensório-motor. Nós temos o egocentrismo, sim, mas a inteligência do estágio sensório-motor é diferente do pré-operacional, ok? O egocentrismo do sensório-motor é um pouquinho diferente do pré-operacional. A autorreferência. O que nós vamos guardar aqui? Temos no sensório-motor uma inteligência prática, tá? O egocentrismo baseado na simbiose do sujeito, daquela criancinha que eu vendi pra vocês agora, com o organismo. É isso que nós vamos ter que guardar. O problema do PAG é, ó, ele vai dizer que nessa fase nós temos esses itens aqui. Eu desenhei isso pra vocês agora na tela. Aliás, vou desenhar na tela de verdade. Fica mais fácil. Nós temos esse processo de desenvolvimento. De zero até dois anos, ok? E aí, todos esses itens daqui vão estar desenvolvidos nessa parte final. Perfeito? Perfeito, Edson? Não sei se respondi a sua questão, senão você pergunta de novo aí. Ou já podemos considerar a formação do pensamento no sensório-motor? Na verdade, nós já temos a inteligência prática aqui. Já temos a inteligência prática. Perfeito? Começa a formação do pensamento, mas eu arriscaria dizer que no final. Aí tem banca que vai dizer, pô, se é algo que caracteriza a transição entre as etapas, já é da segunda etapa. Entra com recurso. Não adianta. Essa parte, vou ser bem sincero com vocês, é uma parte boa, bacana. Cada autor vai ter uma interpretação. Eu não tenho questão polêmica de Piaget, não sei se vocês têm alguma aí. Na banca PUC Paraná. Então, o que a gente faz? A gente treina vocês pro pior cenário. Inteligência prática. Nessa etapa, nós desenvolvemos também, tudo bem que no final, a noção do esquema prático do objeto, a evolução do espaço prático, a causalidade e a objetivação das séries temporais. Já no final, que fique bem claro, a criança não nasce com isso, não. Estágio objetivo simbólico. Está aqui, ó. Aproximadamente 2 a 6 ou 7 anos. Aí, pô, professor, caiu na prova até 5 anos, mais ou menos, estágio pré-operatório, pré-operacional. Tudo bem. 5 anos. 5 ou 6 anos. Eu acho que 6 anos fica um pouco mais adequado para a própria teoria do Piaget, que está em algum livro aqui atrás. Eu já não lembro onde é que está o bichinho. Vamos dar uma lida para fazermos os comentários. A criança inicia a construção da relação causa e efeito. Relação causa e efeito. Pô, professor, mas já não tinha isso? A causalidade é... Tinha no pré-operacional, perdão, no estágio sensório-motor, tinha essa noção de causalidade no final e de forma rudimentar. É isso que confunde o candidato. É no final. Aí cai questão de prova. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vou desenhar, vou desenhar. Vou apagar aqui. Porque é o raciocínio que eu quero que vocês levem para a prova. Boa pergunta. Gente, Edson fez uma pergunta que vai cair na prova de vocês. Agradeçam ao Edson. Estou esperando. Temos aqui. Sensório-motor pré-operacional. Questão de concurso. Etapa caracterizada pela relação de causa e consequência. Etapa caracterizada pela relação de causa e consequência. Vamos falar do ponto de vista estatístico. Dá uma olhada. Eu sei que essa noção de causalidade já aparece no sensório-motor. Aparece aqui no finalzinho. Deu uma evoluçãozinha aqui. Chegou aqui. Porém, ela caracteriza o pré-operatório. Então, quando eu falo de uma característica. Presta atenção. Porque, às vezes, a questão é rasa e você está lá aprofundando. Quando eu falo de uma característica ou de uma fase. Eu vou pegar a fase que tem isso de forma proeminente. Se eu estou dizendo que no sensório-motor isso aparece, mas lá no finalzinho ainda de forma rudimentar. Se a banca falar em relação de causa e efeito. Não falou quando surge. Mas falou caracteriza a etapa. Vocês concordam comigo que é o pré-operatório? Então, muito cuidado. É uma questão estatística. Em 99% das vezes, isso vai funcionar. Nas outras casas, a gente entra com recurso. Gostaram do macete? Vamos seguir, então. O pensamento ainda é ilógico. E egocêntrico. Beleza. O egocentrismo ainda existe nos dois. Além de existir o pensamento mágico e jogo simbólico. Fundamentalmente, é uma fase de preparação e organização das operações concretas. Aqui surge a função simbólica. O pensamento vai operar a partir de uma função simbólica. Antes mesmo do estágio abstrato, gente. Antes mesmo do estágio abstrato. E ocorre o início da interiorização dos esquemas de ação na representação. Na linguagem, no jogo simbólico, na imitação. Segundo o Piaget, a partir dos quatro anos de raciocínio dominante, é a intuição. Então, inteligência intuitiva. Ok? Nesse momento, o estágio passa a ser chamado estágio do pensamento intuitivo. A criança pensa e dá explicações na base da intuição. A linguagem começa a operar como veículo do pensamento. Então, temos uma integração. Questão de concurso. Quando que há integração lá para o Piaget do pensamento da linguagem? Pré-operatório. Não é no estágio sensório-motor. Nada disso, não. Deixa eu ver se aqui aparece a palavra pensamento ideológico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bá, beleza. Aqui surge a função simbólica, blá, 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 blá. Pergunta, que eu acho que, eu não sei se foi da IBFC, porque eu revi depois muitas questões, ou da PUC Paraná. Me ajudem aí, minha memória está meio falha agora. Tem uma questão falando do egocentrismo no pré-operatório, não está? Não tem? Coloca lá, estágio maravilha, Diana. Vamos continuar, vamos ver quantos chegam no final. Tem uma questão da PUC Paraná, que vai tratar, não lembro se da PUC Paraná, desculpe, de verdade. Da PUC Paraná e da IBFC, que vai falar da característica egocêntrica no estágio pré-operatório. Tem egocentrismo? Tem, mas é diferente. No egocentrismo, preste atenção, no egocentrismo lá do sensório-motor, o que nós encontramos, na verdade, é uma simbiose com o ambiente. Então, não há uma simbiose ambiental aí, onde tudo faz parte da realidade do bebê. Nesse estágio pré-operatório, esse egocentrismo ainda existe e ainda é forte. Só que agora é mediante a interação com os outros. A criança tem que ser legal, tem que ser boazinha. Ela já considera que existe sociedade, que existem outras vontades, que o desejo dela não pode ser realizado imediatamente. Perfeito? Então, tem naturezas diferentes. Na questão em si, a única que a gente conseguia encaixar era o sensório-motor. Não há diferenciação, é isso? Jamil pergunta, eu acho que Jamil está falando da primeira etapa do sensório-motor. Isso não tem uma diferenciação em relação ao ambiente. Não tem uma diferenciação. Perfeito? Pois é, Monique, talvez tenha sido da IBFC. Mas, enfim, ainda existe para guardar aqui, então, de vez. E a gente segue adiante. Existe um egocentrismo no estágio pré-operatório, existe, que tem uma natureza X que nós já falamos. Existe um estágio, existe uma característica egocêntrica também no pré-operatório, que nós já falamos também. Os dois vão ter. O que que, em qual dos dois? Segundo a heurística que eu trabalhei com vocês agora há pouco, em qual dos dois casos o egocentrismo é mais forte? No primeiro caso, no sensório-motor, sem dúvida nenhuma, o egocentrismo é absoluto. O egocentrismo é absoluto lá. Próximo estágio, estágio operacional concreto, vai dos 7 até os 12 anos, é o primeiro dos estágios formais, formal concreto. A criança começa a construir conceitos através de estruturas lógicas, consolida os princípios da conservação, da quantidade, da reversibilidade. Dica, guarda, guarda essas noções, perfeito? Realiza as primeiras operações lógicas e constrói o conceito de número, seus pensamentos. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está preso nos conceitos concretos, não fazendo ainda abstrações. Além disso, começa a considerar pontos de vista diferentes. Gente, só um probleminha aqui, certo? É com relação a essa palavra formal. Formal, tá? A palavra formal, ela é um pouco complicada de ser utilizada. Por quê? Em alguns textos, são raros, nós vamos ter essas operações, esse estágio operacional formal concreto, tá? E formal operacional abstrato. Mas não é o adequado. Deixa eu procurar aqui. Eu estou procurando agora no meu material, bem rapidinho, um esquemazinho que eu fiz e eu quero desenhar para vocês. Enquanto isso, vamos deixar com a tela aí. Isso, inteligência dedutiva. Inteligência dedutiva. Eu fiz um esquemazinho para uma aluna e eu gostei tanto desse esquema que eu anotei. Deixa eu ver se eu encontro. Formal. Formal, estágio operatório formal, formal, formal. E é bom que eu falo isso ao vivo, que eu vou achar e não acho. Não tem problema, não. É grande a chance de cobrar os conceitos de conservação, quantidade e reversibilidade? Eu acho que não, Thalita. Se você tiver tempo de estudar isso, beleza. Estágio, só um minutinho, gente. Vamos colocando aí as questões de vocês. Quem quiser cantar aí, mas canta em voz alta, que eu não estou ouvindo. Pronto, 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 pronto. Ok, 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 ok. Encontrei aqui. Cadê? Ixi, me perdi. Jamile pergunta, essa questão, Alisson, de acordo com o Piaget, a criança aprende, construindo e reconstruindo seu pensamento em estágio, caracteriza o desenvolvimento cognitivo. E continua. Jamile, é uma questão que fala do egocentrismo? Me fala aí se essa questão trata do egocentrismo. Gente, olha só. Em alguns livros isso é verdade, porque eu comecei dando aula assim e alguns alunos corrigiram. Erro do professor. Em alguns livros, em alguns materiais, nós vamos encontrar que o estágio formal é tudo. Essa visão está errada. Por quê? O concurso me ensinou, os concursos me ensinaram. Estágio formal é só o último, estágio abstrato. Operacional. Estágio operacional abstrato ou formal. Era isso. Esse ponto daqui. Que a gente acaba aprendendo errado. Certo? E aí com o tempo a gente tem que lembrar o caminho que a gente fez para consertar. Foi o caso agora que eu tive que fazer. Então lá em cima tem uma correção. Na verdade, gente, esse estágio operacional concreto é o primeiro dos estágios operacionais. Toda vez que eu falar em um estágio formal, eu vou estar falando do abstrato. Professor, mas que erro grotesco que o senhor trouxe. É, de verdade, eu confesso. Um erro meu. Tanto é que está materializado aqui no mapa mental. Não dá para negar. Porém, eu parti de livros para falar sobre isso. Mas nenhuma prova vai considerar essa visão. Talvez eu tenha pego o 1% que não cai no concurso. O certo é o formal abstrato. Aí você está chamando o sensório motor pré-operacional concreto. Indica a alternativa que corresponde. Beleza. Não sei se é essa não. Depois você me passa aí. Talvez seja. Tranquilo então o estágio operacional abstrato ou o formal abstrato. É o segundo estágio operatório, operacional. Essa fase já representa o amadurecimento do pensamento do indivíduo. Ele parte da simples intuição e do pensamento concreto para uma capacidade mais apurada de prospectar o futuro, planejar. Então, falou em cenários, falou no trabalho com cenários e tal. Ótimo. É aqui. É o estágio operacional abstrato ou o estágio formal. Por que é o estágio operacional, professor? Por que você não falou isso antes? Porque eu já estou operando um teste de hipóteses sobre a realidade. Uma forma de pensamento mais adequada. Piaget vai trabalhar justamente com isso. Com o amadurecimento do pensamento, da inteligência, como nós sabemos. No período sensório motor, estou lendo aqui o que colocaram no chat. A Jamile colocou. No período sensório motor, a criança é egocêntrica, transformando a realidade em função dos seus desejos e necessidades. É essa a correta, Jamile? É essa a correta. É? Ah, eles associaram com o sensório motor. Eu acabei lembrando do estágio pré-operacional. Beleza. No pré-operacional tem ainda, mas é outra natureza. Como eu disse para vocês, ainda bem que eu fiz essa ressalva. Colocou os dois para comparar, é o sensório motor. Egocentrismo no sensório motor é o mais forte. A correta é a C. Qual foi a C? Que legal. Acabei de falar que era A e errei. Qual que era a C? Coloca aí. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Gente, vamos seguindo aqui, então. Prospectou, trabalhou com cenários, trabalhou direitinho com tudo isso. O foco vai ser sempre, então, o abstrato. Lembra? Isso aqui é uma teoria. Pronto. Isso aqui é uma teoria de desenvolvimento intelectual. O sujeito vai criando mecanismos cada vez mais fortes de entendimento da realidade. Piaget vai ter essa classificação, mas vai ter outras também. Agora, eu quero deixar claro para vocês, como legado, certo? Uma pequena lista de informações, uma pequena lista de conteúdos do próprio Piaget. Talvez caia uma questão. Estou torcendo para que caia pelo menos uma questão do Piaget para vocês. Dá uma olhadinha aí. Piaget, então, ele trabalha com o conceito de esquema, que é a unidade básica do pensamento. Eles são transformados na integração com o meio. A inteligência não é herdada, mas a inteligência é construída. Ele fala da inteligência como um processo de formação de andames. Eu vou pegando os andames, então, colocando um em cima do outro. E esses andames vão se reformulando de tempos em tempos, perfeito? Através dessa organização, digamos assim, esquemática. Qual que é o método clínico do Piaget? Deixa eu me ler aqui, que eu fiquei curioso. No período das operações concretas, inicia a construção lógica, a capacidade da criança estabelecer relação e favorita com relação do ponto de vista, de vistas diferentes sobre si e sobre o outro. Vou dar uma olhada depois nessa questão, viu? Jamil, vou dar uma olhada. Não sei se é a mesma questão que a gente está falando, mas vou dar uma olhada. Voltando para cá, para o nosso mapa mental. O método clínico do Piaget é o conjunto de provas que avaliam. Qual que era a crítica com relação ao Piaget? Então, tu tem um cara muito fera, para não falar palavrão, chamado Brofenbrenner, que vai trabalhar lá com abordagem ecológica. Brofenbrenner, guarda esse nome, vai que nessa revisão dá sorte também nesse nome e cai na sua prova, como foi no TJ Paraná. Brofenbrenner vai trabalhar com uma abordagem ecológica. Ele vai dizer, ah, esse tal do Piaget, esse tal de Freud. Piaget trabalhava com método clínico, método laboratorial, que não pode ser reproduzido na vida real. Freud trabalhava com inferência, ele não trabalhava com método de estudo da realidade, não era replicável, tá? Uri Brofenbrenner, pois é, bom para jogar a palavra de jogo de forca. E aí, Brofenbrenner vai dizer, gente, o Piaget está muito old fashion, esse cara é meio antiquado, eu vou criar um método novo. Aí, olha a cara do Brofenbrenner. O apelido na escola Brofenbrenner era esse russozinho. Ninguém chegava perto dele, época do socialismo, a galera ficava meio afastada, com medo dele comer criancinhas. Então, ele falava, olha, vamos trabalhar com todos os métodos, porque eu vou trabalhar com abordagem ecológica. Ê, beleza, ganhou fama, foi na Fátima Bernardes, trabalhava com observação, com o método de aplicação de testes, com tudo, com tudo. Estudos transversais, longitudinais, com todos os métodos que vocês imaginarem. Para quê? Para trabalhar com a sua abordagem, eu acho que eu não falei isso no curso, mas eu já falo agora, de PPCT, pessoa, tempo, contexto e outro P, eu não lembro. Dá uma, dá uma... Dei uma pesquisada depois nisso no Google. Escrevam o Urich Brofenbrenner e botem sua abordagem bioecológica, PPCT, que vai aparecer lá. É pessoa, contexto, tempo, eu acho e alguma outra coisa. Escrevam aí o outro P, eu não lembro não. Bom, eu falo do Brofenbrenner para falar do Piaget. O Piaget vai ter um método de laboratório, que não consegue... Processo, maravilha. Valeu, Thalita, obrigadão. Pessoa, processo, contexto e tempo. Show, muito obrigado, meninas. Ainda bem que vocês estão aqui para me ajudar. Minhas assistentes de palco. Gente, Brofenbrenner vai dizer, esses métodos que estão sendo utilizados, eles não são muito bacanas. Nós precisamos utilizar todos e ainda assim ter uma visão que às vezes é parcial. Então, sujeito, por exemplo, quando a gente fala da questão do tempo, quando nós falamos da questão do tempo, pessoa, processo, contexto e tempo. Valeu, Débora. Quando a gente fala da questão do tempo, o desenvolvimento da criança é influenciado por efeitos transgeracionais da sociedade como um todo, se a gente falar aí da questão do contexto. Então, a avaliação é muito ampla. Brofenbrenner ampliou. A abordagem ecológica é o quê? É um balaio. Vamos imaginar que isso aqui é uma cesta. Era uma criança, agora é uma cesta. Você junta tudo que você souber dentro e coloca. Coloca para estudar, para avaliar. Tranquilo? Lembrando, única dica para Brofenbrenner, que escapa de tudo isso que a gente falou, ele não estuda o aspecto intrasubjetivo. Ele não estuda, Brofenbrenner não estuda o aspecto intrasubjetivo. Ele não tem essa introspecção de saber como é que a cognição é formada. Nada disso. Ele vai partir já da relação do sujeito com a pessoa mais imediata, para depois pensar no sujeito com a relação com o mundo. Então, já teve questão de concurso falando sobre essa questão subjetiva e tal. Esquece. A questão subjetiva para Brofenbrenner não entra dentro dessa classificação. Voltando para o Piaget, que trabalha com o seu método clínico. Foi feliz durante um tempo. Servia para moluscos, não sei se para crianças. Desenvolvimento ocorre com evoluções na estruturação do pensamento. Então, à medida que o sujeito desenvolve o seu pensamento, ele se torna mais maduro. Temos a epigênese ou epistemologia genética. Temos o construtivismo. Sim, Piaget é o pai do construtivismo. A separação dos anos nas fases não é uma norma rígida. Professor, como assim todo mundo passa por isso? Passa. Mas temos variações de alguns meses a mais, outras pessoas com alguns meses a menos. Por isso que não é tão rígida. Mas a ordem é sempre a mesma e todo mundo passa por isso. O pensamento não é inato, tampouco, externo ao organismo, mas construído pela interação com objetos. Piaget é um maturacionista e interacionista. Maturacionista e interacionista. Perfeito? Preciso do ambiente, mas precisa de condições biológicas para que essa estrutura interna, de fato, se organize e se apresente. Vamos acelerar um pouquinho? Isso aqui vai ficar como tarefa de casa. Para casa. Tem muita coisa ainda. Alguns conceitos de Piaget, conceitos-chave de Piaget. Para casa também. Mais conceitos-chave de Piaget? Para. Ah, gente, tem esses conceitos daqui que eu vou passar bem rápido. Temos o desenvolvimento moral. Se a banca quiser quebrar as suas pernas, ela vai cobrar isso. Faz parte do desenvolvimento também. Criança em processo de adoção. Tem que saber disso. Será que ela está em uma fase da anomia? Será que ela está em uma fase de heteronomia? Ou em uma fase de autonomia? Vocês viram que minha coordenação motora é muito boa. Foi quase uma linha reta. Aqui. Bem rapidinho. Anomia. Criança até 5 anos. Em que a moral... Nome. Nome tem a ver com a moral. Com a lei do outro. Com o pai. Como diria Henri Cristo. É o pai. Aliás, Lacan que fala isso. A anomia. Criança até 5 anos em que a moral não se coloca. Ou seja, as regras são seguidas. Porém, o indivíduo ainda não está mobilizado pelas relações bem versus mal. E sim pelo sentido de hábito, de dever. A criança é um autômato aqui. É um robozinho ainda. Heteronomia. Criança de 9, 10 anos de idade. Em que a moral é ditada pela autoridade. Ou seja, as regras não correspondem a um acordo mútuo. A criança aceita isso. Ela vive isso, mas sabe que a regra vem de fora. Mas sim como algo imposto. Pela tradição e, portanto, imutável. A criança segue esse modelo pelo receio de punição. Temos, por último, a etapa da autonomia. Que é a etapa que nós estamos agora. Eu acho. Corresponde ao último estágio do desenvolvimento da moral. Em que há a legitimação das regras. E a crença. E a criança. Pensa a moral pela reciprocidade. Então a criança já é capaz de criar suas próprias regras. Anomia, heteronomia e autonomia. Anomia, heteronomia e autonomia. Perfeito? Ou nevá. Vamos lá. Os próximos tópicos. As inter-relações familiares. Etc, etc. Nós conversamos um pouco sobre isso. Essa aula ficará disponível? Ficará sim, Tatiana? Já estou fazendo no YouTube para não ter problema. Vai ficar disponível sim. Com relação às novas modalidades de família. Eu quero que vocês deem uma pesquisada bem rápida. Apenas para definir. A família. Aquela família eudemonista. Lembram disso? Na IBFC. No evento ao vivo. Eu trouxe uma concepção de um advogado. Fiz a besteira de copiar e colar e não ir atrás das referências. Quando eu li, pô, tem alguma coisa errada. Os alunos, tá errado, tá errado, tá errado. Me corrigiram. Deu tempo e a gente corrigiu. Aquela família que é formada pelos laços, então. Pelos laços afetivos. A família eudemonista. Vamos ter... Não é a família do Temer, não, viu? Sem associação aqui, por favor. Temos a família homoafetiva. A família mosaico monoparental. Pronto. Guarde. Estude só essas quatro daqui, o conceito, o Twitter de cada uma delas e corre pro abraço. Aliás, corre pra estudar os outros assuntos porque ainda tem muita coisa pela frente. Vamos lá. Trouxe alguns pontos gerais sobre essa abordagem sistêmica, principalmente na perspectiva do cordiole. Ainda vou viver para ver o dia em que essa questão vai cair. Onde ele trata dos níveis de trabalho com as famílias. Na visão dele, na visão dele, que fique bem claro, na visão dele nós temos cinco níveis de trabalho com a família. E apenas no quinto nível, depois de conquistar toda a confiança, é que de verdade nós vamos entrar na terapia familiar em si. Começamos com a ênfase mínima nos assuntos, colaboração com a família para trocar informações ou aconselhar. Vocês estão vendo que é cada vez maior a intimidade do terapeuta com a família. Abordagem de apoio atendendo as necessidades da família. Abordagem sistêmica da família com avaliação sistêmica e planejamento de intervenção. E só por último, entramos na terapia familiar. O quinto nível da terapia familiar se chama terapia familiar. Guardou no seu coração até o dia da prova. Não consegui pegar o que a família eudemonista é a família do nosso... Não, é aquela família formada pelos laços afetivos. Perfeito? Família onde os laços afetivos são importantes, os objetivos comuns são importantes. Justamente o contrário do que eu tinha falado na outra maratona e aí a gente fez essa correção. Para quem não lembra. Gente, por isso que é importante. Ah, professor, não vou fazer essa maratona porque não é meu concurso. Faça, faça. A vantagem dessa maratona é, primeiro, que a gente está ao vivo. Segundo, que a gente consegue ter informação rápida, de colega, que às vezes a dúvida também é sua. Então, vale muito a pena. Ah, TRE. Pô, professor, não estou estudando para nenhum concurso. Faz a maratona. Se atualize. Vale muito a pena. Ok? Alguns outros pontos importantes que vocês já sabem, quem está no nosso curso já sabe disso. Seguinte, no processo da terapia familiar, as intervenções são pactuadas com todos. O planejamento, ele é feito e refeito a partir de todos. No livro do Cordioli, nós vimos isso no nosso material. Nós temos indicações e contraindicações para a terapia familiar. Vou anotar até aqui porque eu não coloquei nesse material. Estudar. Você vai anotar aí também. Indicações. E contra. Indicações. Indicações e contraindicações. Sempre. Estuda contraindicações de terapia de casal. De terapia familiar. Façam isso. É um pedido do professor de vocês. Tranquilo? Eu vou ter escalas para mensurar a saúde da família. Sim, nós vimos no nosso material. A que eu lembro aqui, que é mais forte, é a escala GARF. G-A-R-F. Ah. Pronto, 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 pronto. Pouco Paraná, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam um pouquinho sobre o genetograma. Tem outros nomes, tem outros sinônimos, geneograma, gene... Enfim, acho que são só esses dois. Genetograma e geneograma. Dá uma lida. Terminou esse nosso evento aqui, você vai sair com uma lista de tarefas de casa. Passa o olho uma vez em cada um desses tópicos. Genetograma. Botou no Google. O que é a bolinha? O que é o risquinho? O traço tracejado? O que significa? Como é que eu organizo aquela estrutura, o mapa da família? Como que eu faço isso? Dica, de verdade. De verdade. Nós não vamos entrar aqui, mas fica uma orientação para vocês. Tem um material que eu separei para vocês aqui, que veio de uma outra maratona, da IBFC, para quem perdeu. Eu coloquei porque eu quero que vocês vejam. Isso aqui vem do cor de olhos, se não me falha a memória. Essa parte dos textos que vocês já estão vendo, eu vou deixar tudo para a tarefa de casa. Tarefa de casa. São as escolas. Tarefa de casa, tarefa de casa, tarefa de casa. Lembrando, quem não baixou aí no material, baixe no nosso site, no Psicologia Nova, que você já sabe. Então, tarefa de casa, tarefa de casa. Não vou ler todos não, gente, porque a garganta daqui a pouco vai começar a falhar. Não sei como é que está inteira. Aliás, deixa eu beber um pouco d'água aqui. Rapidinho. Gente, vamos colocando as perguntas aí, porque... Eita, caiu tudo agora. Vamos colocando aí as perguntas. 91 pessoas assistindo agora. Vamos ver se a gente chega até 100. Compartilhem. Deem uma dedada aí no like. Vamos compartilhando. Bora ver se a gente chega na meta de 100 pessoas. 92 pessoas assistindo. Daqui a pouco a coisa aumenta. Compartilhem um link no Facebook. Acho que dá para botar um evento ao vivo lá. Não sei. Não faço nem ideia. Deverei ter feito isso, mas não deu tempo não. É só para quem comprou o curso? Não, não é não. Aqui é geral, Patrícia. Seja bem-vinda. Entre lá no nosso site. Se chama Genograma. Eita, é outro nome já. Essa maratona é para todos. Valeu, Danielson. Genograma. Seguindo. Seguindo. Questão de teste psicológico. Eu acho que foi o assunto que a galera mais pediu para a gente. Canso não. Estou inteiro aqui na era. Obrigado aí pela força. Foi o assunto que a galera mais pediu. Professor, como é que eu estudo psicodiagnóstico? Como é que eu estudo avaliação psicológica para essa banca? Olha, na minha opinião, Banca PUC Paraná é uma banca que vai do 8 ao 80. no quesito atualização. Então, às vezes, nós encontramos questão muito antiga. IBFC não. Estou comparando sempre com a IBFC porque foi o nosso trauma recente. Tem questão muito antiga da IBFC e a prova toda é antiga. E outras questões, por exemplo, FCC. Mais ou menos questões novas. A PUC Paraná não. Ela nos surpreendeu nos últimos concursos. Principalmente do César Paraná. por trazer questões atualizadíssimas. Então, gente, nesse ponto do psicodiagnóstico, eu tenho que trazer algo um pouco mais atualizado para vocês também. Eu gravei, galera da CLDF, um grande abraço para vocês. Nessa semana, se Deus quiser, tudo volta. Eu gravei para vocês uma... Eu gravei para vocês o resumo desse livro. Para quem não está estudando para esse concurso, para quem, sei lá, já estudou por algum curso nosso com esse livro, sabe da minha predileção por esse livro. Esse aqui é o futuro dos testes psicológicos. Está aqui. Ele não entra em nenhum teste psicológico de verdade. E na PUC Paraná, eu tenho para mim que eles não vão entrar em um teste psicológico específico. Eles vão trazer mais conceitos. O que eu fiz, então? Uma comparação. Do old com o novo. Como diria Joel Santana. Do mais antigo com o novo. Então, o que vocês vão guardar, pelo menos até o dia da prova? E olha, esse material que eu preparei para a maratona, vocês vão imprimir e vão revisar assim incessantemente. Quem quiser o material completo, com 290, é o nosso pendrive. Eu já falei para vocês. Entra lá no nosso site. Psicologia Clínica Avançada. Não está top, não. Eu sou suspeito para falar, mas ficou uma obra de arte. De verdade. De verdade. A gente aborda tudo de psicologia clínica. Dá uma olhada aí. Conceitos iniciais. Psicometria. Conceito de psicometria. Aquela história da avaliação. O conceito rápido de teste. Procedimento para observar o comportamento de escrevê-lo. Com a ajuda da escala numérica ou categorias fixas. Aí tem aquele conceito velho de construto. Não sei se vocês lembram. Aquele conceito que diz que construto é toda aquela variável que vai ser mensurada. O próprio Pasquale vai dizer isso. Toda aquela variável que vai ser mensurada. Construtor. Construtor. Temos o conceito de avaliação psicológica para Cunha e de psicodiagnóstico. A gente passa adiante. Essa visão de Cunha, que eu não vou entrar porque demora um pouco. O autor é Rutz Marco. Daqui a pouco eu mostro. Essa visão antiga nós trabalhamos já no nosso curso. Tranquilo. Todo mundo sabe. Decorado. A diferença entre avaliação psicológica e psicodiagnóstico. É o que mais cai. Essa visão de Cunha é o que mais cai. Mas eu preciso de coisas novas. Eu preciso de novas informações para vocês. Eu preciso trazer outras visões. Então nós vamos ter uma visão. Ok? Nós vamos ter a visão trabalhada nesse livro que estava de cabeça para baixo. Ninguém me avisou. De psicodiagnóstico. Psicoteste. Onde tem? Psicoteste é aplicação de teste psicológico. Tá ali, tá? Psicoteste é aplicação simples de teste psicológico. Perfeito? Nesse livro, Rutz, Bandeira, Trentini e Krug. Galera fera pra caramba. Não sei se ela foca. Focou? Vale a pena ter esse livro de verdade. O outro livro é uma porcaria. O livro Psicometria. Mas é ruim mesmo. Não serve pra gente. Eu gostei. Mas não serve pra concurso. Serve pra outras coisas. Mas não comprem. Esse livro daqui. Sai em conjunto. É peso pra papel. Não vai servir pra vocês não. Certo? Nesse livro aqui, Rutz vai defender ao longo de todo o livro o seguinte. Gente. Primeiro. Que o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica feita... Presta atenção. Psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica feita no contexto clínico. Psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica feita no contexto clínico. Para esse pessoal, eu não faço psicodiagnóstico dentro da área da justiça. Dentro da área jurídica. Eu não faço psicodiagnóstico dentro da área organizacional. Eu só vou trabalhar com um psicodiagnóstico na área clínica e só. Por quê? Porque eles dizem isso e a gente aceita. Todo psicodiagnóstico é interventivo. Todo psicodiagnóstico já promove uma mudança, porque a pessoa ao ser avaliada, ela já se implica em algum processo de mudança ou de resistência. Então, todo psicodiagnóstico é interventivo. Aquela história de ser limitado no tempo, um momento único e tal, ainda procede aqui. Toda vez que nós falarmos que uma ação é limitada no tempo... Ok. Será que a avaliação terapêutica cai? Não, acho que não. Toda vez que nós falarmos que algo é limitado no tempo, nós estamos falando em um processo que tem começo, meio e fim. Psicodiagnóstico é limitado no tempo por ter começo, meio e fim. Perfeito? Voltando à definição, porque... Eu estou falando uma coisa aqui que parece óbvia, mas na hora da prova a gente erra. Psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica no contexto clínico. Dúvidas até aqui? A gente vai seguindo. Sinônimos para psicodiagnóstico, avaliação diagnóstica, psicoavaliação, testagem. O campo e arzeno vão dizer que o psicodiagnóstico é um processo... A definição delas é um processo psicodiagnóstico que inclui a aplicação de testes e técnicas projetivas. Prática avaliativa de psicanalistas em suas primeiras consultas, porque tem uma visão compreensiva. Aliás, no dia dos professores eu fiz um evento ao vivo falando sobre isso. Trinca vai dizer que o psicodiagnóstico pode ou não usar testes psicológicos, enquanto que Krug vai falar que usa testes psicológicos. Pro livro, falou aqui em Rutz, por exemplo, Trentini, eu utilizo ou não testes psicológicos. Para a visão deles eu posso utilizar ou não. Qual que é? Essa daqui é a definição, gente. Qual que é a visão antiga do psicodiagnóstico? Então, visão de cunha. Na visão antiga de psicodiagnóstico nós tínhamos uma base muito forte do positivismo. Ocorre somente com a aplicação de testes. É a visão antiga. E na visão atual, meus queridos, o que acontece? Ora, acontece um negócio bem legal, bem diferente. Abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico. Opa, o professor Alisson já falou isso. Marcão, está aqui a referência do livro para você. Então, de caráter clínico, que se apoie em uma teoria psicológica de base e que adote uma ou mais técnicas. Observação, entrevista, testes projetivos, testes psicométricos reconhecidos pela grande ciência psicológica. Toda essa ciência que um dia a gente ainda vai descobrir qual que é. A ideia aqui é, enquanto que na visão positivista de cunha, não é o Eduardo, nós tínhamos a aplicação de testes sem necessariamente uma abordagem teórica por trás, para essa galera aqui, todo psicodiagnóstico necessita ter uma abordagem teórica, porque eu não consigo nem propor os testes se eu não tiver um compromisso com a abordagem teórica. Então, todo psicodiagnóstico é interventivo e está associado a uma abordagem teórica própria. Além disso, é um procedimento complexo interventivo, opa, já falamos sobre isso, baseado na coleta de múltiplas informações que possibilite a elaboração de uma hipótese diagnóstica alicerçada em uma compreensão teórica. Olha que legal. Não é realizado em avaliativas em contextos jurídicos ou organizacionais. Psicodiagnóstico não vai ser utilizado. Por isso que eu estou trazendo uma coisa nova. Um livro, eu acho que foi do ano passado, só que imagina se isso cair na prova de vocês. Só vocês acertam. Acabou. Acabou a concorrência lá fora. Essas 89 pessoas aqui entram, pelo menos no pelotão de elite. Por apresentar variáveis como a simulação e a dissimulação consciente. Isso aqui deveria estar no atrás, ligado aqui com a linhazinha anterior. Qual que é a ideia aqui, minha galera, meus queridos e minhas queridas? É o seguinte, eu não vou trabalhar com psicodiagnóstico. Eu vou trabalhar com avaliação psicológica, com texto jurídico, na visão deles. Preste atenção, para depois não ver aluno dizendo, ah, professor, eles falaram em psicodiagnóstico no contexto jurídico. Aí eu marquei que estava errado. Não, se cobrar na visão deles, vai estar errado. Combinado? Por quê? Para Routes, Trentini, Bandeira, Krug, a ideia aqui é, eu não vou trabalhar com psicodiagnóstico nesses campos jurídico e organizacional porque é uma simulação e dissimulação. Tarefa de casa, pesquisa aí o que é simulação e dissimulação. Tem diferença aí com relação à questão da consciência. Eles não definiram, não definem também não, tem problema não. Além disso, o psicodiagnóstico não busca um diagnóstico nozológico e não é a simples aplicação de testes. Não se limita a uma avaliação de sinais e sintomas. O que é o psicodiagnóstico? O que é o psicodiagnóstico? Tudo. É o mar, é a terra, é Gil, é Gal, é Caetano. Não, Caetano não. Caetano não. Não é Caetano não. É tudo menos Caetano. Jóia? É absolutamente tudo. Avalia sinais, sintomas, o lado saudável, prognóstico. Faz diagnóstico? Faz, mas não se limita apenas ao diagnóstico. Muito cuidado aqui. Seguindo. Com relação à avaliação da demanda. Eu tive um tique, sei lá, uma premonição, não sei. Mas uma intuição, melhor falando. Intuição. Pensamento intuitivo é de qual estágio do PAG? Pré-operacional. Vocês já sabem disso. Então, eu estava no meu estágio pré-operacional e tive essa intuição. O meu pensamento intuitivo aqui. E aí pensei, por que colocar? Por que não colocar? Coloquei esse mapa mental. Sobre a avaliação da demanda. Professor, explica o diagnóstico nosológico. Agora mesmo. O diagnóstico nosológico. O diagnóstico nosológico. É aquele que busca identificar uma patologia. Está aqui. Luana. Então, busca identificar uma patologia. Você tem essas características aqui. E eu te dou esse diagnóstico. O diagnóstico que tem em DSM não é um diagnóstico puramente nosológico. Ele é um diagnóstico pragmático. Porque no DSM você consegue ter um diagnóstico associado com outros. Ou, às vezes, não ter um diagnóstico completo e dar uma característica. Sem outras especificações, por exemplo. Perfeito? Nosológico. Isso. É operatório. Nosológico tem a ver com essa classificação. Esse diagnóstico. Então, vai além. Gente, com relação à avaliação da demanda, quais são os pontos principais sobre o psicodiagnóstico? Tem uma crítica sempre. A graduação nem sempre é suficiente para realizar a avaliação psicológica. É preciso ter uma boa pergunta de partida. E imprescinde de hipótese. Eu necessito ter hipótese. O objetivo do psicodiagnóstico é dado pela avaliação da demanda. Eu não posso traçar um psicodiagnóstico sem isso. Os objetivos. E aí, essa lista vocês têm que guardar no coração de vocês. Vocês têm que guardar. Psicodiagnóstico serve para quê? Visão antiga de Cunha. Dá uma olhada. Serve para quê? Classificação simples, descrição, classificação nozológica, diagnóstico diferencial, entendimento dinâmico, avaliação compreensiva. Esses dois aqui são muito parecidos, viu? Esses dois também são muito parecidos. Esses dois, não. Esses dois não. Só essas duplas aqui. Prevenção, prognóstico, perícia forense. Volta no nosso material lá do Psicologia Nova e dá uma lida. Dá uma lida. Pega o seu livro de Cunha e dá uma lida também porque vai valer a pena. Polêmica. Os autores não enquadram aqui a perícia forense. Para Cunha, o psicodiagnóstico, um dos objetivos do psicodiagnóstico é a perícia forense. Para esses autores, esses neopsicodiagnosticistas do sétimo dia, a perícia forense não é um objetivo do psicodiagnóstico. Vamos guardar duas coisas então. Primeiro, para esses autores novatos, galera já com 80 e poucos anos de idade, mas novatos para a gente, para os concursos públicos. A demanda é dada pelas hipóteses iniciais. Perdão, o objetivo é dado pela demanda trazida. Mas em nenhum caso a perícia forense cai. Para esses autores, se pedir para outros autores, cai sim, é tranquilo. É show de bola. Beleza? Vamos seguindo aqui. Com relação a essa parte da avaliação da demanda, avaliação psicológica, eu acredito que seja bastante tranquilo para vocês na prova da PUC Paraná. Finalidades, vou deixar como tarefa de casa, vou deixar como tarefa de casa, porque aqui são só posições diferentes de autores diferentes. Então, para casa, para casa. Vocês estão bebendo água e se hidratem, daqui a pouco o professor bebe também. Fundamentos e etapas da medida psicológica também vou deixar para casa. Tarefa de casa de verdade para vocês. Por quê? Porque isso aqui é muito básico. Uma leitura simples daria conta disso. Outro material que eu vou deixar para casa, de verdade. De verdade. Estou olhando aqui para o relógio. Então, esses pontos que uma simples leitura dá conta, vou deixar para casa. Está no nosso material para casa. Etapas de cunha. Até porque a gente já trabalhou isso incessantemente. Agora, um ponto que eu tenho que trabalhar com vocês, porque provavelmente vai ser questão de prova, é a diferenciação entre validade, fidedignidade. Dá uma olhada. Como que cai isso em toda prova? Fala de fidedignidade, das características da validade e vice-versa. Mas, o que eu aprendi com a PUC Paraná, que pode cair questão sobre normatização e padronização. Então, vem comigo porque não tem como você errar questão sobre isso mais. Fidedignidade, termo fidedignidade, sinônimo de confiabilidade e de precisão, está relacionado com a capacidade dos resultados serem reproduzidos, dados as mesmas condições. Há o princípio da reprodutibilidade. Eu tenho o mesmo fenômeno e o mesmo instrumento de avaliação. Toda vez que eu reproduzo esse instrumento de avaliação, eu tenho o mesmo resultado. O princípio da fidedignidade. Vamos lá. Temos a medição, que é formada por três elementos na visão da fidedignidade. A medida verdadeira, o erro amostral e o erro não amostral. Isso daqui, eu não tenho esperança de ter tempo de trabalhar com vocês, mas eu quero que vocês guardem, porque vai caracterizar a fidedignidade. Forma de cálculo, minha gente. Forma de cálculo. Usa o alfa. O alfa. Fidedignidade tem um alfa. Muito fácil, né? Besteira. Quem que não sabe quem que é o alfa? No Power Rangers tinha um alfa, não tinha? É só isso. Guarda o alfa, fidedignidade, alfa. Não precisa fazer o cálculo, juro a vocês. Pelo menos eu acho. No dia da prova isso não vai acontecer. Nossa queridíssima Monique Carregosa, um grande abraço para você e para o seu esposo. Diz o seguinte, simulação e dissimulação são intencionais, mas enquanto no primeiro o sujeito simula uma doença, no segundo o sujeito oculta a doença. Ambos possuem ganhos secundários, correto? Correto? Essa é uma das definições possíveis, Monique. Mas tem muita definição, nem me arrisco a entrar nisso, tá? Nem me arrisco. Mas eu conheço a definição, diga-se passagem. Fidedignidade já foi para o saco. Vamos falar rapidamente sobre a validade. A validade de um teste significa a capacidade que esse teste tem e medir aquilo que ele se propõe, ou seja, um determinado construto teórico. Então eu acabei de criar um teste. Vamos imaginar o seguinte, eu criei um teste chamado prova de concurso. Prova de concurso, minha editora é a PUC Paraná. Acabei de criar o teste de prova de concurso, PUC Paraná. E aí eu quero medir o seguinte, a habilidade do sujeito em guardar informações relevantes para a sua atuação prática. A cabeça de psicóloga é meio noiada nessas horas. Em tese, então, a prova de vocês deve mensurar o quê? A sua capacidade em utilizar os conhecimentos teóricos em situações teóricas ou práticas. Tranquilo? Em tese, a sua prova, para ser válida, tem que mensurar competentes aí, quem domina mais os conteúdos. Isso não vai acontecer na prática, mas se fosse teoria, se fosse concurso, se fosse eu fazendo, talvez aí fazendo propaganda para que logo lance minha banca, banca psicologia nova de concursos, o seu concurso mediria a sua capacidade de estudo. Se as bancas fossem baseadas no critério de validade. A gente sabe que entra um pouco de sorte, um pouco aí de distorção no conhecimento, de prevalência em mais alguns assuntos do que outros, não é o que acontece. Validade, será que ele mede aquilo que ele se propõe a medir? Então, a validade tem a ver com foco. Vamos anotar? A validade tem a ver com foco. E aí tem 200 tipos de validade. Então, desde uma validade mais ampla, teórica, até uma validade mais estatística. E aí tem N maneiras de fazer isso, em função do tempo a gente guarda. Explica aí as diferenças das validades. Eu não explico, não. No nosso material tem, Edson? Tu tá no nosso curso, não tá, Edson? Eu acho que tá, não lembro. No nosso material tem a diferença entre as validades. Nós lançamos um vídeo também falando sobre a diferença das validades. Eu quero que vocês assistam depois a esse vídeo que tá lá. Um por um, falando das que mais caem e tal. A definição de Monique Dalgola Rondo fala no capítulo de Juízo de Realidade. Ótimo, Caio. Ótimo. Tranquilo. Vocês estão afiados, viu? Aliás, terminou a prova. Assim que terminar a prova, por favor, mandem. Eu quero corrigir. Ou pelo menos dar uma olhada. Geralmente eu acabo corrigindo no dia seguinte, que eu fico tão estressado, tão cansado junto com vocês, que eu... Terminou a prova de vocês, eu só olho as mensagens do WhatsApp e vou dormir. Porque cansa, cansa mesmo. Eu me envolvo horrivelmente com qualquer prova de concurso. Vocês não têm noção. Beleza? Padronização e normatização é isso que eu acho que vai cair na prova. Padronização e normatização. Olha só. Padronização é a uniformidade. Padronização, gente. Padronização é a uniformidade na aplicação dos testes. Então, a grande diferença. Eu sei que tem autor que vai falar de forma diferente. Eu sei que tem autor que vai falar de forma diferente. É verdade. Meu orientador de mestrado tem uma definição um pouco diferente, que não cai em concurso. Enfim. Padronização é a aplicação. Normatização é a correção. De novo comigo. Vamos dançar aqui. Padronização, aplicação. Normatização é a correção. Padronização, aplicação. E normatização é a correção. Padronização, uniformidade na aplicação dos testes. E trembão. Agora eu já sei. Padronização, de novo. Uniformidade na aplicação dos testes. Normatização é o score utilizado para a correção dos resultados. Só. Então, padronização, aplicação. Enquanto que a normatização é a correção dos resultados. Ok? Me dei conta. Agora a validade estaria diretamente relacionada com o mínimo de viés que estaria atuando na avaliação de um construto. Pode ser. Pode ser, Jamile. Pode ser. Tem um tipo de validade que vai tratar disso. Bem longe. Bem longe. Mas tem. A gente tem validade para tudo que vocês imaginarem. O próprio Pasquale faz uma lista lá com mais de 40 tipos de validade. Então, fica com o mais básico mesmo. Porque não dá para guardar todas. Amostra de padronização, só para a gente terminar essa parte de testes. Identifica as amostras de estudo para validar os testes. Quanto maior o erro da amostragem, menos útil é o teste. Mas, por isso, a amostra de padronização deve ser ampla e representativa da população considerada. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha editora de testes chamada PUC Paraná. E eu quero avaliar a competência dos psicólogos para exercer o cargo do TJ do Mato Grosso do Sul. Beleza. Eu faço a aplicação de prova. Mas essas 1.800 pessoas, vai aparecer no dia, acho que mais mil só, viu? Não vai todo mundo, não. São representativas do universo da psicologia no Brasil, com quase, sei lá, 300 mil psicólogos? Não é representativo. Não é representativo. E a tendência é cada vez menos nós termos psicólogos concorrendo para concurso. Vocês estão vendo que a concorrência, mesmo em concursos pequenos, está diminuindo. Não sei explicar esse fenômeno, mas é a impressão que eu tenho tido. Quando sai, assim, a lista de concorrentes, já me dá um desespero. TRE, para mim, foi o desespero maior. Pô, vai dar umas 3 mil pessoas, 700. No de vocês, sei lá, ia dar umas 3 mil pessoas, 1.800. CLDF vai dar umas 3 mil pessoas, 300. Vai diminuindo. PM Maranhão. Vai dar 4 pessoas, 5 pessoas já. Eu já sei quem são as 5 pessoas. Então, a tendência é diminuir. A amostra da padronização, vocês vão anotar aí. Quanto menor for o tamanho da amostra, menos representativo é. Maior a possibilidade de erros, pois a amostra não é significativa. Eu mesmo não vou passar de muito cara. Pois é, Kate. Eu vi, eu vi. Eu vi até um comentário seu. Infelizmente. Mas faz parte, né? Infelizmente mesmo. Bem rapidinho. Aqui são 10h10, horário de Brasília. Quando eu era concurseiro, trabalhava na clínica. Então, trabalhava manhã, tarde e noite. De segunda a segunda, praticamente. Eu acho que eu sempre fui o workaholic. E aí, eu tinha uma caixinha para concurso. Tinha uma caixinha para concurso, gente. Por quê? Eu ficava preocupado com isso. Pô, caramba, vou ter que ir para, sei lá, Recife. Eu não tenho dinheiro para hospedagem. E ficava juntando. Toda semana, botava dinheiro lá. Botava dinheiro e economizava. Tinha um concurso que eu não conseguia fazer. E teve concurso que eu consegui fazer. Graças a Deus, eu fiz o que eu passei. É, obviamente, né, Alisson? Mas, enfim. Eu fazia uma caixinha mesmo, porque passagem era um negócio complicado. Algumas vezes. Então, até ônibus peguei. Gente, tem um tópico lá do exame do estado mental. Olha que interessante. O tópico é um capítulo desse livro novo, que nós vamos trabalhar agora. Cuidado. O exame do estado mental. Passagem estava 300 anos de São Paulo, ida e volta. Está quanto agora a passagem, Kate? Voltando para cá, gente. O exame do estado mental. Caraca, aumentou. Foi para 800. O exame do estado mental, que fique bem claro. Não é o teste mini exame do estado mental. Não. O exame do estado mental é algo mais amplo. Avalia a consciência, pensamento, linguagem. A organização do sujeito. A consciência. Não sei se já falei, mas enfim. Os aspectos biológicos dele. Então, se ele está apresentável. Se ele está conseguindo se comunicar adequadamente. Então, trabalhamos no exame do estado mental com as funções psicológicas. E com as funções de apresentação do sujeito. O exame do estado mental faz tudo isso. O mini exame do estado mental é algo menorzinho. Algo bem pequenininho. Um testezinho bem simples para ver o nível de desespero do sujeito. Pô, o cara está tão sequelado que ele não sabe nem que dia é hoje. Não consegue copiar de novo essa figura. Dalgalahum, não. É no livro do Hutz. No livro do Hutz. Capítulo 9. Bora dar uma olhadinha aqui porque eu vou resumir para vocês. Essa questão que vai sair de graça na prova. É a minha expectativa. Então, capítulo 9. O autor é Osório. Mas é no livro lá, laranja, que eu mostrei. Definição do exame do estado mental. É uma avaliação acurada e sistemática de sintomas psicológicos. De sintomas objetivos e subjetivos. Dos transtornos mentais. Das crises vitais. E condições dos transtornos similares. E das condições clínicas de outra natureza. Osório. Isso, isso. O capítulo é do Osório. Mas é o capítulo 9. Deixa eu me pegar aqui. Não deu certo. Eu fiz uma pilha de livro enorme para não cair. Capítulo 7, 8, 9. Vamos lá. Chegando. Cadê? Está aqui. Nesse livro. Nesse livro Osório. Cláudio Maria da Silva Osório. E nesse livro a ideia é o seguinte. Vocês vão guardar dois pontos. Eu avalio todas as funções psicológicas. E aí vale a pena dar uma lida bem rápida aqui. Deixa eu ver se ele apresenta isso. Eu avalio todas as funções psicológicas. Consciência, sono, atenção, inteligência, orientação. Tudo. E, e, e. Que aí a galera vai errar. A aparência do examinando. Perfeito? E a aparência do examinando. Tá? Professor, mas esse exame do estado mental é no contexto clínico. É, porque o livro todo fala do contexto clínico. Não importa. A gente já sabe essa diferença. Falou em psicodiagnóstico para essa galera daqui que nós acabamos de tratar no contexto organizacional. Olha o dedinho. Não. Falou em psicodiagnóstico no contexto organizacional para essa galera daqui, para esse time. Também não. Tranquilo? Seguindo. Definição do exame do estado mental. Seus dados são obtidos em entrevistas abertas ou semi-estruturadas. Abertas ou semi-estruturadas. Nós estudamos no nosso curso a diferença. Desespero. Acho que deu branco em tudo. Não tem problema. O papel aqui é recuperar informações. Então, espero que vocês estejam lembrando. Quando eu falo em entrevista estruturada, semi-estruturada. Quando eu falo dessa pessoa daqui que eu tenho um carinho enorme. E eu acho que eu tenho um carinho mais porque consegui entender do que por tudo. Mas quando a gente fala de um diagnóstico compreensivo. De um psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico interg... Vocês já ouviram essa expressão? Psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. Já ouviram falar disso? Vai que cai, gente. Eu lembrei agora. Psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. Segura. Quem puder anotar aí no nosso chat, vai ajudar. Psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. Antigamente, nós tínhamos um psicodiagnóstico compreensivo. Que avaliava a dinâmica da personalidade. Os elementos dentro da estrutura do sujeito. Que faziam com que ele agisse como ele agia. Avaliava o aspecto saudável. O aspecto não saudável. E trabalhava com o que a gente chama de entrevista semi-dirigida. É a visão de Ocampo e de Arzeno. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. Elas defendem aqui o campo. Ok, são elas. Elas defendem aqui um psicodiagnóstico compreensivo. Entrevista inicial, questionário desiderativo. Fala até do questionário desiderativo. Ah, do questionário... É uma abordagem compreensiva. Não entra tanto, mas trabalha. E elas defendem uma entrevista semi-dirigida. Falou em Ocampo, Arzeno. Falou em diagnóstico compreensivo. Entrevista semi-dirigida. Esse psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. É a nova versão. Segundo o livro. É a nova versão. Esse livro daqui. Vou aprender um dia a não colocar os livros no chão. Segundo esse livro daqui. Esse psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. É uma nova roupagem dessa visão compreensiva. Ainda existe? Existe. Mas caiu no concurso. Psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. O que você vai associar? Com a abordagem compreensiva. Entrevista semi-estruturada. Qual o capítulo de Rutz? Eu posso dar uma pesquisada depois. Talita. Posso dar uma pesquisada depois. Vamos lá. Essa entrevista. Esquece o psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. Foi só porque eu lembrei. E eu sou bastante supersticioso aqui. Mostra de novo o livro. Mostra. Não tem problema não. Gente, não estou ganhando nada. Aliás, a arte média está aí. Se vocês quiserem fazer, sei lá, patrocinar, trazer alguns livros para a gente sortear, beleza. Estamos em casa. Ok? Vamos seguindo. Gente, se puderem colocar o nome aí do livro. Se bem que está aqui. Está aqui o nome do livro. Está aqui o nome do livro, viu? Célia, está aqui o nome do livro. Dá um print e aí vai ficar gravado. A gente tem que seguir aqui por conta do horário. Ok. É focado no presente. Esse exame do estado mental. Esqueçam o P.O.P. Esqueçam o P.O.P. Vamos falar aqui. Voltar a falar do exame do estado mental. Esse exame do estado mental é focado no presente. Mas considera os últimos 30 dias. Por que que considera os últimos 30 dias? Porque eles falaram no livro. Se eles falaram, a gente aceita no nosso coração até o dia da prova. Olha que coisa massa. Eu não preciso entender por que que tem que considerar os últimos 30 dias. Eu só preciso guardar no coração. Ah, os últimos seis meses. Errado. Os últimos anos. Não. Os últimos 30 dias. Nesse exame do estado mental eu vou avaliar as funções mentais e a aparência do sujeito. Vou. Vou fazer isso sim. Mas vou considerar a estratégia, sei lá, o desenvolvimento da doença, da patologia. Eu não sei. O foco do exame do estado mental não é avaliar a patologia. É avaliar o conjunto de sintomas que podem gerar um diagnóstico patológico ou não. Está indo fazer a revisão do seu carro. Você quer fazer um check-up geral do seu carro. Você quer saber desde a roda até a buzina. Porque eu entendo muito desse carro. E aí você não quer saber. Está com um problema aqui na direção. Mas e o resto? É o que o exame do estado mental faz. Mas ele é focado no presente. Então ele não tem preocupação com a evolução da doença. A história clínica da doença. Não. Tem preocupação com os últimos 30 dias e o momento atual. Quer fazer um panorama. Um retrato do momento. Seguindo. Não deve ser confundido com um exame do estado mental. Beleza. A gente já sabe disso. Alguns modelos teóricos. Gente. Minha bola de cristal aqui. Estou com minha bola de cristal. E eu estou vendo que em uma hora essa lista vai cair. Não sei se nesse concurso agora. Eu espero que sim. Só vocês acertam. Nós temos abordagens teóricas que vão influenciar a avaliação do exame do estado mental. Temos abordagens. Olha que coisa louca. Tem. O que a gente faz? A gente guarda o nosso coração porque a gente quer passar. Nós não queremos brigar nem com o professor nem com a banca. Dá uma olhada aí comigo. Olha só. Quais são as abordagens? Temos o modelo descritivo, fenomenológico, neurobiológico, psicanalítico, cognitivo-comportamental, interpessoal, culturalistas ou neofroidianos, sistêmico-familiar, existencial e o modelo social. Tem coisa pra caramba. Um grande abraço pro Centro Acadêmico Ulisses Pernambucano lá da UFRN. Quem é da UFRN aí dá um grito. Ah, galera, eu já fiz parte desse centro acadêmico, aí a gente cresce e começa a pagar boletos, aí muda. Muda a concepção política toda. Mas era legal. Era legal na época. Esse cara daqui foi fera. Foi fera pro Brasil. Seguindo. Temos o capítulo 15 que trata do psicodiagnóstico interventivo. Vocês estão acompanhando? Deem um oi pra eu saber que vocês estão vivos. E, aliás, convidem. Nós não chegamos a 100 pessoas ainda. Convidem seus colegas. Bota no Facebook mesmo, gente. Quero ver aí. E, esqueci. Eu devia ter falado isso no início. Eu sempre peço isso nas maratões. Tirem foto e compartilhem. Pô, tá de graça. Não tá pagando nada. Uma forma de carinho e de atenção com o professor é a seguinte. Com o trabalho também da empresa. É a seguinte. Compartilha a foto. Você estudando só precisa aparecer o pé. Não tem problema. Tem que saber que o pé é seu. Compartilha de novo, Roberto. Não tem problema, não. No Instagram nos marca lá. Arroba Psicologia Nova. No Facebook também. Ajudem a divulgar o nosso trabalho. E, principalmente, iniciativas assim. Se estiver dando certo essa. Depois eu avaliar. Pô, beleza. Dei uma boa repercussão. A galera conheceu bastante o nosso trabalho. A gente faz de graça também o TRR. Faz outros. Não tem problema. Agora, eu preciso da ajuda de vocês, viu? Eu não quero aquele aluno apático morto nas calças. Ninguém pode saber que eu estou estudando. Se não, eu sou supersticioso demais. Eu não passo. A cobrança. Oh, meu Deus. Não. Se você estiver nesse time, tudo bem. Eu respeito. Mas eu tiro onda, viu? O fato de eu respeitar não me impede de tirar onda. Que fique bem claro. Vamos lá. Psicodiagnóstico Interventivo. Lilinda está aqui. Quero mais maratona. Bora compartilhar, gente. Eu quero 100 pessoas aqui. Depois eu não vou duplicar, não. Se chegar a 100 aqui ao vivo, já vou ficar bastante feliz mesmo. Falta tão pouco. Vamos lá. Psicodiagnóstico Interventivo é uma visão nova. Nova não. Desculpa. É antiga. O que é novo é a generalização. Todo psicodiagnóstico é interventivo na cabeça dessa galera daqui. É uma forma de avaliação psicológica subordinada ao pensamento clínico. Divulgou pelo Zap. Maravilha. Mostra só o pé. Se chegar a 100, sorteio o pendrive. Não. Não. Eu sorteio... Vamos fazer o seguinte? Bota filho, bota marido. No TJ Pernambuco teve muito isso. Se chegar a 100, o negócio é que eu não sei como que eu sorteio, né? Quer D? Porque tem um livro aqui que eu comprei em duplicidade. Porque o professor tem um problema. Ele sai comprando livro de forma repetida. Não sei. Mas tem um livro aqui. Que é o livro de agressividade. Tá em algum canto? Não. Esse eu não enviei, não. Eu tenho aqui uma das cópias dele, mas eu tenho uma lacrada. Que é o comportamento agressivo na infância da teoria prática da Juliane, que nós falamos agora há pouco. Eu sorteio pra vocês. Eu prometo que eu sorteio. Não sei como ainda. Eu crio uma campanha, beleza, lá no Instagram, mas eu sorteio. Ele tava aqui pra gente falar dele. Mas foi embora. Esse daqui eu já sorteei. Já sorteei. Uma aluna ganhando o Instagram. Foi e voltou o livro. Eu vou pegar de novo o endereço dela. E tivemos duas pessoas participando do sorteio. Vocês estão vendo. Por isso que eu digo, ó. Participem das redes sociais. Duas pessoas participando do sorteio. Claro que uma ganhou. E voltou o livro ainda, mas eu vou enviar de novo. Certo? Mas, enfim, chegando a 100, eu prometo pra vocês que eu sorteio esse livro, Comportamento Agressivo na Infância. Eu tenho duas cópias dele. É, esse... O meu tá de apoio. Tá cheio de post-it. Não vou sortear o meu, não. O meu já tá todo escrito. Não vale a pena, não. Eu tenho toque. Eu tenho muito livro, gente. E muito livro repetido. Vocês não têm noção. Não sei porquê. Talvez seja uma patologia. Voltando! Esse princípio diagnóstico interventivo busca compreensão da dinâmica intrapsíquica. Compreensão de problemáticas do indivíduo e intervenção nos aspectos emergentes. Relevantes e ou determinantes dos desajustamentos responsáveis por seu sofrimento. Produz efeitos terapêuticos, geralmente é de base psicanalítica. É considerado o herdeiro do psicodiagnóstico compreensivo. Alguém tinha perguntado qual que era o capítulo. É o capítulo 15. Seu objetivo é alcançado por meio do contato emocional empático com o paciente. Aberasture vai dizer, adoro essa autora. Adoro, adoro, adoro. No primeiro contato com a criança, são levantadas as fantasias inconscientes de enfermidades e de cura. Primeiro contato, então, fantasias inconscientes de enfermidade e de cura. Dicas primordiais. Aí temos o tópico teoria da personalidade e psicopatologia e tal. Isso aqui vai demorar mais ou menos uma meia horinha. Meia horinha não, quase uma horinha. Vamos lá. Sigmund Freud. Vocês conhecem o sujeito, eu posso passar. Vou passar adiante, tudo bem? Não vou fazer nenhum comentário. Não vou fazer nenhum comentário. Primeira tópica, passo adiante, nível de acesso, modelo topológico de mente. Isso aqui é o beabá, é o arroz com feijão. Consciente, pré-consciente e inconsciente, com suas características. Segunda tópica, vou passar adiante também. Gente, de verdade. Não só em função do tempo, mas porque não quero falar disso. Isso aqui é arroz com feijão. Ok? Eu considero que vocês já estudaram e vocês estão vindo para uma maratona, galera, que vai fazer o concurso, já tendo estudado. De um jeito ou de outro, do jeito certo ou não. Então, id, temos as características, é o primeiro a se formar. O sujeito não nasce com o ego. O ego se forma na relação do id com a realidade. Mapas mentais também, Sigmund Freud, ego, superego. Beleza. Mais coisa para você colocar aí na sua tarefinha de casa. Conceitos básicos, gente. Professor, qual autor que você sugere ler sobre o possível diagnóstico? Rutz ou Campo, Cunha ou todos? Marco, quando ele faz essa pergunta, eu recomendo que você tenha o nosso pendrive. Momento Jabá. Por quê? Porque eu fiz tudo isso. Eu li para você, eu resumi para você e organizei mapa mental. Arzeno, Trinca, tem coisa de Alkiel, tem coisa do Pasquale, tem Rutz, tem tudo. Tem Cunha, tem tudo dissecado lá. Jóia? Bora lá. Winnicott. Professor, o Winnicott na PUC Paraná, eu acho que não... É, eu sei. A chance é pequena. Mas sabe quando bate um estalo? Eu tiro muita onda com o Alan dizendo, pô, o Alan tem toque, tal, mania de... Eu tenho mania pra caramba, vocês não têm noção. Então, eu sou muito metódico. Quando eu olhei para o Winnicott, eu pensei, pelo menos essa última parte do mapa mental, eu tenho que falar para eles, tenho que trabalhar. A PUC não gosta de Freud. É, Monique, não gosta não. Gosta, odeia. Bê! O Winnicott. Para o Winnicott a sexualidade existe, existe um determinismo psíquico, ou seja, a vida da infância influencia na vida do adulto, isso vai acontecer, mas ele não vai ter tanta ênfase nos pressupostos freudianos, a força da sexualidade, apesar de existir, não é tão grande quanto acontece na visão freudiana, na visão ortodoxa. Teoria da personalidade, tem uma teoria mais otimista do que a visão freudiana, o Winnicott era um fofo, eu costumo dizer isso, ele não é fofo em concurso, mas ele tem uma teoria muito bacana. Há uma ênfase na vida criativa, ou seja, há um sujeito que vai além da vida, com problemas, vai além dos sintomas, há uma experiência cultural que afeta a personalidade. O Winnicott foi um dos primeiros psicanalistas a considerar a experiência cultural na organização do psiquismo humano. Eu gosto, eu gosto, cara, sou suspeito para falar sobre isso. Sobre o brincar, o Winnicott trabalhou com o brincar também, e é isso que eu quero que vocês guardem para a prova, até porque é uma relação, uma interseção com o tópico de desenvolvimento. Gente, com relação ao papel da mãe, temos alguns aspectos analisáveis. Cuidado, porque são aspectos que o terapeuta também tem que apresentar. Quais são os aspectos da mãe? Holding, o handling e a apresentação de objetos. Pô, professor, eu vou só decorar. Não, você vai aprender. A apresentação de objetos. Apresentação do objeto. Holding e handling. Dá uma olhada. A apresentação do objeto começa com a primeira refeição do bebê. É a qualidade da mãe de demonstrar-se como passível de ser substituída. Ok? E tem a ver com a instrumentalização da própria criança. É a capacidade de apresentar novos modos da criança agir no ambiente por conta do seu próprio esforço e criatividade. Guarda essa segunda frase. Para mim, é a mais importante. O terapeuta também tem que ser passível de substituição. Tem. Sobre o holding, o que nós podemos falar? O que está na tela? Dá uma olhada. É a sustentação psicológica enquanto em seus braços. Vai além do suporte físico. Suporte para o desenvolvimento saudável. Construir uma forma de amar. Olha que bonitinho. Já acertei uma questão de Winnicott. Graças a sua revisão. Que legal, né, Ara? Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback. A mãe funciona como um ego auxiliar. A mãe gera um holding em função da sua preocupação até na primária. Há uma sensibilização inata que a mãe tem em se identificar com as necessidades do bebê. Há uma relação de empatia. Da mãe com o bebê. Então, identificação de necessidades. E o handling? O que vem a ser o handling? É a manipulação do bebê enquanto ele é cuidado. É o contato físico. É necessário ao seu bem-estar físico. É importante para o bebê perceber o seu próprio corpo como sendo um objeto só. Ajuda a dar integração à vida psíquica do bebê. Porque isso daqui, esse aqui é o conceito de handling. Melanie Klein, não poderia deixar de falar. Professor, mas teoria de personalidade Melanie Klein e tal para a PUC. Bem rápido. Acho que em um minuto a gente dá conta de Melanie Klein aqui. Vamos ver se a gente consegue. É só para você dar uma lida. Para Melanie Klein, agressão à libido são os dois instintos básicos. Então, nós nascemos com esses dois instintos de agressão e libido. O instinto agressivo é uma extensão do instinto de morte. A libido é uma extensão do instinto de vida. O psiquismo funciona a partir de duas posições. A primeira do zero até os seis meses. É a esquizoparanóide. E a segunda dos seis até um ano. É a depressiva. Passamos a vida inteira alternando essas posições. Perfeito. É preciso equacionar as ansiedades. O instinto de morte, do nascimento, torna-se sadismo oral. Ah, professor, está muito difícil. Guarda. Guarda a informação. Guarda a informação. Toda a fantasia vai ser inconsciente. Aqui está avançado mesmo. Eu concordo. A posição é uma configuração específica das relações objetais, ansiedades e defesas. As posições estão presentes durante toda a vida. E a primeira fonte de ansiedade é o próprio nascimento. Se cair na prova de vocês, cai isso aqui. Então, para revisar, diferencia a posição esquizoparanóide da depressiva. Só isso. Dá uma lida nesse mapa mental. Se você não lembrar de alguma coisa que tem problema, pesquisa depois do concurso, porque tem tópico muito aprofundado nesse momento. Eu não quero que você perca muito tempo com isso. Diferencia as posições. Dá uma lida. Identificou. Pô, isso aqui é de Melanie Klein. Eu nem sei o que é, mas é de Melanie Klein. Pode ser que isso te ajude na hora da prova. Ainda sobre Melanie Klein, a relação das posições. O que é uma posição? O que é uma posição? Reflete uma configuração específica de ansiedade, relações objetais e defesas. Enfim, a própria estruturação. A relação com os objetos varia de acordo com a ansiedade experimentada. Existem fases que podem ser intercambiadas. As fases que podem se intercambiar e flutuar durante toda a vida. Constelação de ansiedades. Defesas contra as ansiedades e impulsos. Enfim, eu estou já com a voz falhando. Não sei se vocês estão percebendo. Ela já está começando a ficar rouca. Está arranhando. Vou falar um pouco mais devagar e me hidratar um pouco. Brasília está terrível. Galera, com relação ao temor. Temor. Temos dois temores fortes. Primeiro, um temor de aniquilação, que é da posição esquizoparanoide. E segundo, um temor de destruição, que está na posição depressiva. Guarda isso. Nesse temor de destruição, nós temos um medo das consequências da agressividade. Sentimentos culposos e tal. E mais adiante, nós temos a reparação. A galera pedindo uma pausa, eu vou seguir direto. Perfeito? Vou seguir direto. O juiz é do tamanho de uma pitomba. E eu sei que tem muita coisa ainda pela frente. Eu prefiro seguir direto. Daqui a pouco eu descanso. Mas não tem problema nenhum, não. O calor daqui de Brasília está infernal. E aqui o estúdio é em casa. Direto dos estúdios da rede... Enfim. Alisson Barros. Vai falar sobre Jung e tal? Não, Monique. Mas é uma boa. Dê uma revisada em Jung, em Freud. Adicione algumas pitadas de Klein. Algumas pitadinhas aí de... De Rogeris. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu acho que cai. Eu acho que Rogeris vai cair, viu? Pra ficar claro. Mas dá uma revisada. Dá uma revisada. Tem muito autor. Como eu disse, aqui é um processo de revisão. Mais um pouco de Melanie Klein. E aqui não dá. Vou colocar pra casa. Aqui não dá mesmo. Mais Melanie Klein. Meu Deus do céu. Esse professor é doido. Ele curte Melanie Klein. Rogeris. Ok. Aqui. Muita atenção porque eu acho que vai cair na sua prova. Vem comigo. Dá uma olhada aí. Rogeris. Ele tem um humanismo. Trabalha com uma visão humanista. Ah, professor. Ele é humanista. Ele é existencialista. Ele é o quê? Ele é um negócio direito. Como é que fala? Não é Rogeris, não? É Rogeris? Ele tem uma perspectiva que tem um existencialismo. Tem uma fenomenologia. Tem. Tem tudo isso aqui. Tem humanismo. Tudo tá dentro. A abordagem dele vai ser a ACP. Então tá lá falando que Rogeris tem uma abordagem existencial humanista. Joia. Joia. Eu sei que tem aluno xiita que vai ficar com raiva. Vai dizer. Não, ele não é. E eu não quero saber. O próprio Rogeris falou isso. Mas assim, na hora da prova, podem chamar de meu amor. Você coloca. Não tem problema. Marca do meu amor. O foco da terapia é tornar-se pessoa. Então, a cada momento dentro da terapia, uma terapia não diretiva, o terapeuta faz com que o paciente descubra o que ele realmente quer. Eu não sei se isso é possível. Eu estou falando em teoria. Ok? Estou falando em termos de teoria. Em termos de teoria, nós temos as fases de Rogeris, que não caem em concurso. Esquece. A primeira fase é a cobrada. Parece que Rogeris é só aquela abordagem não diretiva. Por que não diretiva? Porque se o terapeuta dirige o sujeito, é o próprio terapeuta que está dizendo quais são as necessidades do cliente. Se o cliente tem que se tornar pessoa através da identificação das próprias necessidades, ele tem que encontrar um espaço de aceitação, um espaço de empatia e não um espaço de diretividade. Vocês entenderam o raciocínio? O raciocínio foi o raciocínio trazido pelo Rogeris. Volto a dizer, se isso funciona ou não, são outros 500. Em alguns casos, a gente sabe que funciona assim. Temos alguns fundamentos rogerianos. Se liga aí. Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil. A galera pediu dinheiro aí. Não sei o que é isso, não. É a aceitação mais fácil e genuína dos outros. As pessoas usam sua experiência... As pessoas usam sua experiência para se definir. O que é a CP? A CP é a abordagem... Boa pergunta, Thalita. Não, pode perguntar. É a abordagem centrada na pessoa. A CP é a abordagem centrada na pessoa. Ok? Vamos lá. Vamos voltar para cá. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o povo pedindo dinheiro. Pronto. Beleza. A abordagem centrada na pessoa. Voltando para cá. A galera pedindo dois reais aqui, gente. Para a passagem do ônibus, sei lá. Vamos lá. Há um campo da experiência único para cada indivíduo. Então, é uma abordagem fenomenológica. Considera o aqui e agora, o momento, a interpretação a partir do próprio viés da pessoa. E que se nós propiciarmos esse ambiente de aceitação, naturalmente, pelo fato da pessoa ter uma força motriz natural que nós vamos ver daqui a pouco, naturalmente esse sujeito vai se tornar gente. Ele vai assumir, vai se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Ok? Então, as pessoas usam sua experiência para se definir. Toda e qualquer motivação humana está sempre relacionada ao desejo de crescimento, buscando substituir aspectos falsos da sua personalidade por características reais do seu verdadeiro eu, o self real. Então, nós temos casos, por exemplo, de incongruência, onde nós vivemos os sonhos de outras pessoas, vivemos para agradar os outros e aí nós começamos a desenvolver um falso self. Quanto maior for a discrepância entre nosso verdadeiro self e o nosso falso self, maiores são as incongruências do nosso comportamento, mais nós expressamos comportamentos que nós não temos vontade de expressar. Não é bonito isso? Não é legal? É para concurso. Vamos lá. Há um processo de consideração positiva. O que significa isso? Uma abordagem mais linda do que a outra. Qual que você gosta mais? Eu gosto da economia comportamental que não cai no concurso de vocês. Para mim é bonita porque funciona. Voltando para cá, para o mundo maravilhoso dos concursos, onde todas elas são legais. Consideração positiva, então o terapeuta ele olha para o paciente, ele aceita esse paciente, ele respeita o que o paciente está trabalhando. Falso self, não, espera, Winnicott. Rogers também vai trabalhar com a ideia do self falso, ok? Do falso self. Winnicott também tem. Tem mais autores, viu? O conhecimento. O conhecimento, ele é construído, ele é baseado na realidade, no presente. É uma forma de testar hipóteses, especulações e conjecturas em relação ao sistema de referência externo. Perfeito? O campo da experiência é fenomenal. É um campo subjetivo? Contém tudo o que se passa no organismo e ele vai ser consciente. Vamos lá? Personalidade. Então a personalidade vai ser um intercâmbio entre o organismo e o self. Existe um aspecto biológico a ser considerado? Existe. Existe um aspecto psicológico? Existe. Nós vamos entender que tudo isso está relacionado. Nós não vamos poder separar. Nós temos um organismo e um self. Eles se complementam. Assim como já foi questão da PUC Paraná. Assim como existe o caso lá da PUC Paraná. Que fez uma questão falando. Olha, na análise do comportamento. Na análise do comportamento. É considerado o aspecto do organismo? Sim. É considerado. Não vamos pensar só na visão mais ortodoxa. Skinneriana. Não. Isso já era. A própria banca. Aliás, uma dica. A banca entende a análise do comportamento. Perfeito? A banca entende Skinner. É um ponto que vocês vão enfatizar mais na revisão de vocês. Com relação ao self. O self é o eu. É o autoconceito. É a visão que a pessoa tem de si. Não é estável ou imutável. Não é a soma de experiências prévias porque ele se dá no presente. É uma gestalt organizada. É um contínuo processo de conhecimento. O self ideal possui características que o indivíduo mais gostaria de poder reclamar como descritivas de si mesmo. Palavras do próprio Rogers. Também é variável. A diferença entre o self real e o self ideal. Self real e self ideal. Eu tinha falado falso self, não foi? Desculpe. Vamos substituir. Acho que alguém que falou aí puxou minha orelha. Que o Inicot falava em falso self. Aqui a gente fala em self ideal. Self ideal. Malminha. Self ideal. A expressão correta para Rogers é o self ideal. Vamos anotar aqui em cima esse lembrete para mim. Falso self. O Inicot. Parabéns, Jamilinho. Parabéns. Patrícia também. Parabéns. Então a diferença entre o self real e o self ideal. Gera desconforto. Perfeito. Gera desconforto, insatisfação e dificuldades neuróticas. É um obstáculo ao crescimento. Nossa, eu queria ser, sei lá, um cantor famoso. Queria ser o Falcão do Rapa. Não consigo. Mas o cara tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então eu projeto meu self para aquilo dali. Eu crio um self ideal. Não rola. Não dá certo. A neurose vai surgir desse descompasso. A neurose vai surgir desse descompasso. Seguindo. Rogers ainda. Ele trabalha com a saúde mental. Eu vou ser mais saudável se eu aceitar-me como eu sou na realidade. Se eu tiver poucas subcepções. Subcepção tem a ver com a forma de interpretação da realidade. É entendido com o mecanismo de defesa lá longe. É. É entendido. Mas tem a ver com distorções na interpretação da realidade. Ok? Se eu viver no presente, eu sou mais saudável. Se eu tiver confiança nas exigências externas e no julgamento intuitivo, vou ter mais segurança. Se eu tiver segurança, eu vou ter mais confiança. Se eu tiver segurança em quem eu sou, eu sou mais seguro e menos neurótico. Menos eu dependo de um self ideal. Agora falei certo. Congruência e incongruência. Um alinhamento entre comunicação, experiência e tomada de consciência caracteriza a congruência. As formas de sentir a incongruência. Quanto mais incongruente eu for, quanto maior for a diferença entre o meu comportamento e o que eu quero fazer de verdade, mais eu vou ter ansiedade, confusão interna ou tensão. E é possível reconhecer a incongruência, pois o ato alivia parte dos sintomas. Nós nascemos com essa motivação. É uma estrutura motivacional, uma forma de motivação. que é a tendência à autoatualização. É uma força inata. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Até a PUC Paraná tem. Busca de níveis cada vez maiores e significa autoatualizar-se para atingir o potencial de vida em toda a sua plenitude. Eu lembro, gente, quando eu gravei a aula do... Eu não recebi nenhuma reclamação, viu? Mas eu dei uma aula de Rogeres. Adorei a aula de Rogeres. Uma aula inteira. Não sei se foi uma... Acho que foram duas aulas. Dois vídeos. Quase uma hora falando de Rogeres. E aí, associando muito. Quem trabalha com Rogeres aqui, levanta a mão. Só para eu saber quem vai entrar na minha lista negra. De pessoas que depois eu vou ter que tomar cuidado para fazer algumas piadas. Eu fiz muita associação com uma música que me ensinou a abordar essa entrada na pessoa. Uma música fantástica que me mostrou como é que Rogeres pensava. Chamada Lua de Cristal. Então, quando você ouve Lua de Cristal, você associa com isso aqui na hora. Eu fiz no final de uma das aulas. Eu faço a interpretação do Lua de Cristal. Me visto de Xuxa direitinho. Brincadeira. Não faço isso, não. Mas faço a associação com a visão de Rogeres. Onde tudo pode ser, só basta acreditar. Está aqui. Auto-atualizar-se significa atingir seu potencial de vida em toda a sua plenitude. Oh, que fofo. Bacana. É fofo para a prova. Bom, a perspectiva dele trabalha com a abordagem centrada na pessoa. Há uma base aqui da técnica de reflexão. A técnica de reflexão significa devolver para o cliente aquilo que ele falou. Para que ele mesmo possa elaborar suas palavras, suas ideias. Quais são as habilidades do terapeuta? Guarde. Está aqui. A questão da sua prova, eu acho, que vai sair desse ponto. Aceitação incondicional, congruência e empatia. O terapeuta tem que ter essas três habilidades. Ok? Skinner. Chegamos na abordagem mais fofinha? Não, não é. Na abordagem mais elegante? Não, não é. Na abordagem que vai aprovar você? Talvez. Talvez seja essa a abordagem. A abordagem skinneriana, a abordagem comportamental. Mais seca do que isso, não tem. E eu volto a dizer, a banca, sobre essa abordagem, ela sabe mais um pouquinho do que as bancas tradicionais. As bancas que mais sabem. Muito bom ver essa revisão e relembrar o conteúdo. Maravilha. Bom, o papel é esse, Línea. Muito obrigado pelo seu feedback. Gente, de coração, eu tenho que falar isso para vocês. A FCC e a PUC-Paraná e a CESP são as bancas que mais sacam da abordagem comportamental. Mas não ficam naquela história, behaviorismo metodológico, behaviorismo radical. Elas vão além. Então você tem que saber um pouco aí da análise do comportamento. Tem que ter uma pequena noção. Noção básica. De preferência, o básico suficiente para passar na prova de vocês. Então vem comigo, dá uma olhada, cola no Psicologia Nova, que é sucesso. Formação da personalidade, base empírica. Base empírica. Pronto. Deixa eu beber um pouco d'água que tá. Agora ficou... Ficou brabo. Ok. Bom, o professor deixou derramar metade d'água aqui no chão, é tudo bem. Ou a gente dá ou bebe água. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gente, na visão mais ortodoxa, lá, antiga, old fashion, é tudo empírico. Na visão mais de pedreiro mesmo. Então o cara aprende tudo na prática. Tudo, tudo. Aleitamento materno, açugar o seio da mãe. Tudo, tudo, tudo. Visão mais ortodoxa. Não é a visão da banca. A gente já sabe disso. Na visão da banca, o organismo é considerado... É, nós já nascemos com alguns comportamentos aprendidos, sim. Comportamentos rudimentares. Ainda bem. Ainda bem que nós já nascemos com alguns comportamentos rudimentares aprendidos. O resto acaba sendo empírico. Aprendido a partir dessa lei do efeito. A partir da tríplice contingência. Vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. O behaviorismo radical. Tá? Aquele mais... Teve uma questão de Puck pediu até sobre a biografia do Skinner. Gente, eu não ensino fofoca. Mentira, eu ensino. Eu gosto, adoro esse. Mas eu não sei fofoca desses caras pra falar pra vocês. A questão... Monique, se você puder, copia e cola aí só pra botar a galera que tá fora do curso. Deixar a galera desesperada. Dá pra resolver aquela da fofoca. Ah, isso eu não estou no curso TJMS. Vejo que alguns conteúdos não estavam no TJ Pernambuco e tal. Diana, você já entrou no nosso site agora e baixou essa apresentação? Ou... Enfim. A gente conversa. A gente conversa daqui a pouco no WhatsApp. Quem não tiver meu WhatsApp, aí eu já deixo. Acho que eu sou o único professor sem noção que deixo meu WhatsApp pessoal. 982310923. Mas é porque eu gosto. De verdade, eu vivo com o curso público. Gosto pra caramba da área da psicologia. E eu acho que eu nasci pra essa área de desenvolvimento de pessoas. Me identifico horrores. Então tá lá meu celular. Não tem mais contato pessoal praticamente. É contato de aluno. Tenho vida social ainda, graças a Deus. Senão eu começo a viver um selfie ideal. Beleza? Não. Eu quero viver um selfie real. Eu amo isso daqui que eu faço. Então, me adiciono no WhatsApp. A gente conversa sempre olho no olho. Talvez eu não responda imediatamente. Talvez demore um, dois, três dias. Mas eu respondo. Ótimo. Estudando pra residência. Show. Monique, copia e cola a questão. Queria falar sobre essa questão aqui. Deu pra resolver a questão da PUC Paraná? Sem precisar da fofoca. Esses comportamentos reflexos são os comportamentos respondentes. São, Luana. Muito bem observado. Então nós temos uma visão inicial. A visão lá. Bem mais antiga de Pavlov. Bem antiga e tal. Não precisa. A visão um pouquinho mais antiga. Tão antiga quanto, aliás. Que a visão do Watson e tal. Que ele passou o verão na Europa da prostituta de lá. Pois é. Copia e cola. Tô doido pra relembrar essa questão. Foi bem bizarro. Temos a visão de Skinner. O que nós vamos considerar é a visão de Skinner um pouquinho mais nova. Uma visão um pouco mais moderninha, digamos assim. Então o behaviorismo radical tem forte base positivista. Existe o pensamento pro Skinner? Existe. Existe a linguagem pro Skinner? Existe. Não é a linguagem com a psicanálise. Entende? Aliás, bem longe. A visão da linguagem pra Skinner é uma visão científica e até compreensível. É bem legal. Mas não cai em prova. Vamos falar sempre em pensamento. Ao invés de falarmos em linguagem. Sempre na ideia de pensamento. A linguagem vai ser mais um veículo de comunicação do que necessariamente um organizador do simbólico. Esquece essa história de simbólico, senão Skinner se treme lá no túmulo dele. Aliás, era só a cabeça, né? Morreu. Era só um palitinho à cabeça. O bichinho é magrinho. Seguindo, é uma ciência do comportamento manifesto, esse behaviorismo radical, que vai ser a ciência do comportamento manifesto. É antimentalista. Então, existe na visão atual um mentalismo? Existe uma cognição? Existe. Existe um comportamento verbal? Existe. Um processamento? Existe. Mas não é o tipo de variável que nós vamos observar com tanta frequência. Maravilha, Elisandra. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo feedback. E, galera, fiquem à vontade aí para colocar o feedback. Críticas também. Enfim, vocês estão em casa de verdade. No behaviorismo radical de pedreiro, essa assertiva que nós colocamos... Dá uma olhada. Essa assertiva que nós colocamos, numa visão de pedreiro, essa assertiva daqui é 100% real. Não tem mentalismo? Não tem mentalismo? Em uma visão que eu acho que pode cair na prova de vocês, existe pensamento? Existe. Existe comportamento verbal? Existe. Comportamento social? Etc. Etc. Existe. Existe comportamento encoberto? Existe. Por quê? A banca se mostrou mais modernosa. Então, é melhor a gente ter uma segunda fase desse behaviorismo radical. Olha só o que eu vou escrever. Para PUC Paraná. Então, isso daqui... Deixa eu me apagar, senão ninguém consegue mais ler. Isso daqui é 50% real. Então, na hora da prova... É. Na hora da prova, decida. Decida. Para ver se está entrando numa visão mais moderna, onde é considerado... Ele não é determinante para a escolha do comportamento. Presta atenção. Essas variáveis mediacionais... Eu não vou chamar de mentalismo para não ter problemas terminológicos. Essas variáveis mediacionais, as emoções, o pensamento... Essas variáveis não vão determinar o comportamento em si. Mas são consideradas. Vamos dar uma olhada aqui no que a Thalita falou. Luana pergunta... Então, Skinner considera o pensamento... Ele diz que existe. Ele existe. Mas ele não determina o comportamento em si. É o comportamento verbal encoberto? Não. É outra coisa. Comportamento verbal é outra coisa. Skinner considera a personalidade da forma como o termo é normalmente utilizada. Como uma ficção explanatória. Mente e corpo não são separados. Perfeito. Está ali. Então, um grande abraço para você. Parabéns por ter nos dado essa luz. Não tem separação de mente e corpo. Na visão antiga tinha. Então, por isso que eu digo. Na hora da prova, vê. Ele está tratando o tema de uma forma mais antiga? Separa. Positivismo. É ruim. Você bota no saco do capitalismo. Que a gente aprende a demonizar. Perfeito? Bota no saco lá do capitalismo. Positivismo é ruim. Separa corpo e mente. Descartes. Descartes. Não sei falar o nome desse diabo. É horrível. Bota lá dentro do saco. Na visão mais moderna, não. Isso daqui acontece. Mente e corpo estão unos. A palavra self é considerada por Skinner como uma ficção explanatória. Beleza. Ele não trabalha com self. Está nos dando uma aula. Show de bola. É responsável. Dizemos que ele é próprio. Quando não conseguimos mostrar que é responsável pelo comportamento de um homem, dizemos que ele é próprio. É responsável por isso. Portanto, eu é iniciador da conduta. Em vez de tratar as emoções como vagos, estados interiores, Skinner sugere que seja utilizada. Skinner passou... Ah, isso é a questão. Skinner passou o verão de 1928 na Europa. Suas aventuras incluem voar de avião com a cabina aberta no meio da chuva. Passaram uma noite ordinária com uma prostituta. Ah, beleza. Essa daqui é a questão. Eu achando que era a aula da professora Thalita. Vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui na questão. Skinner considera a personalidade de forma como o termo é normalmente utilizado. Como uma ficção explanatória, mente e corpo não são separados. Ok. A palavra self é considerada por Skinner como uma ficção explanatória. Quando não conseguimos mostrar... Qual foi o gabarito dessa? Qual foi o gabarito que eles deram? Pelo comportamento de um homem, dizemos que ele é próprio e responsável por isso. Portanto, eu é o iniciador da conduta. Em vez de tratar as emoções com vagos estados interiores, Skinner sugere que essa 3 vai estar correta também. Ha! Já tinha dado a questão. Thalita, qual foi o gabarito que eles deram? Eles consideraram a 3 como correta, né? Do estado interior. Vamos lá. Vamos falando que eu volto aqui para o nosso mapa mental. Anularam a questão? Afinal das contas, eles anularam? Vixe! Qual o motivo da anulação? É, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Esse terceiro ponto está correto. A terceira assertiva. Acho que foi porque não era de avião que ele estava andando. Mas, enfim. Cada coisa que cai, gente. Pois é. TJ Paraná e seus bizarris. Gente, seguindo. O meio modela o comportamento. Então, nós temos uma lei empírica do efeito. A galera, Kate, minha querida, principalmente. Você que está estudando aí. Não sei se vai fazer a prova, mas. Todos os comportamentos são aprendidos durante a vida do indivíduo. Principalmente através da interação com o meio. Falso. Boa, Edson. Boa questão. Nem todo comportamento. Nós nascemos com alguns comportamentos. Nascemos com alguns comportamentos. Sugar. Nós temos comportamentos inatos na nossa programação genética. Então, não são todos os comportamentos que são aprendidos. Perfeito? Beleza. Beleza. Também não saquei aqui lendo agora rápido, não. Kate, minha querida. Está revisando aí para os próximos concursos? Dá uma estudada. Dá uma revisada na lei empírica do efeito. No conceito de modelagem. Modelagem. Tá? Opa. Vamos corrigir. Isso aqui é modelação. Eu lembro que fiz essa correção. Acabei não atualizando aqui. E no controle de estímulo. Gente, modelagem, modelação. Modelagem, modelação. Modelagem, modelação. Diferenciem isso para a prova.